Ah, não, o cara trocou de skin, mano. Eu troquei, fizeram essa aqui pra mim, achei muito boniquinho. Perdeu a essência, não, perdeu a essência. Ah, você tá com o Steve, mano, pra mim, esse tempo todo. Pera, eu tô... Você tá brincando, sério? Você é o Steve, esse tempo todo, todas as vezes que a gente jogou, você era o Steve. Então, eu não sei o que você tá falando de essência. Eita, peraí, que tá com... Todas as vezes que a gente jogou, perdeu a essência, o cara com o Steve. Não, mano, mas aí, o que que tá? Eu tenho a maior essência de todas, né? Essa é a verdade. Mas eu gostei muito do seu skinzinho. Eu tô só implicando mesmo, cadê? Essa eu gosto de implicar, né, mano? É, nossa, que bonitinho. Ah, seu cabelo, que bonitinho. Bonitinho, bonitinho. Nossa, que... Tá, mano, nossa, tirei já. Oi. Tá, é... Bonitinho. Antes de mais nada, deixa eu só olhar aqui pra baixo. Nossa, minha mãe de Facebook. Não, cara... A gente cavou muito já, mano. Né? Caramba, tô até feliz, mano. Deu até um feliz agora. Deu feliz, deu feliz. Porque, gente, só pra dar uma mini contextualizada aqui. Ela tava aqui. Ela tava exatamente aqui. A gente construiu esse puxadinho reto. É, a gente conseguia puxar... Pular pra... Pra ela. Que que você tá rindo? 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 Que que você tá rindo, Felps? Eu não tô entendendo que que você tá rindo. Ó. Conseguiu pular e pulou mesmo. Puta que pariu. Então, é... Mas então, era reto. Era reto. A montanha era reta aqui. A gente cavou tudo isso já. É, muda os game rule aí. E vamos fazer a abertura aqui. Tá. É, equipe inventory. Ah, vai. Ô, vamos aproveitar. Que eu acho que já vai precisar. Eu vou entrar no game mode 1. Pra pegar mais picareta. Pra colocar nos baús. Tá. Então, faz ser você. Tá. O cara me veio falar. Antes... Antes de começar, tem que fazer... A gente tem que fazer um negócio. A gente. Aí, faz você então. Se fuder, mano. Não precisa ser a gente. Pode ser você só. Ah, e você ficou olhando, né? Tô limpando meu inventário. Cara, já... Você já vai começar reclamando, já. Nem parece que vai passar as próximas 15 horas da vida dele comigo aqui. Quebrando essa merda. Ai, mano. Ah, nem tô puta. Nem tô puta. Relaxa. Ah, não. Não tá aí, mano. Eu tô sentindo que o meu mouse tá mais sensível, mano. O que que tá acontecendo? Meu PC desconfigurou todo, mano. O que que é isso? Eu tô falando, mano. É... Vou fazer um negócio. É, ele tá mais rapidinho, meu irmão. Pane no sistema. Alguém me desconfigurou. Ah, onde estão meus olhos? De robô. Não, eu tava falando do Windows, né? São os russos. Eu tava vendo... Eu tava vendo... Ai, ai. Nossa. O que que é isso que eu tenho? Tava falando do Windows. Tá bem, mano. Deu um problema. Deu um problema? Deu um problema em mim ali, mano. Eu acho que isso não me resolve muito, assim. Deu um problema. Fui bem aqui que deu um problema. Deu uma puxada? Deu uma fisgada. Vem ali, mano. Fisgou, fisgou, mano. Eu tava falando, né, mano. Eu fui ver... Eu assisti toda a apresentação do Windows 11 em live, né? Toda a conferência. E o cara que tava apresentando, ele tava muito triste, mano. Sério? Ele tava muito... Era, tipo, emocionante, sabe? Mas por que ele tava triste? Ele começou... Aí, tu não sei, mano. Vocês lembram, gente? É... O cara tava muito triste, mano. Ele tava... Ele começou a... O Windows... Mano, o Windows 11 tem uma lore, mano. Sério? Sérião. Tipo... Como você tem uma lore? Eu falei... Eu falei, caralho, mano. Vai ter modo campanha no Windows 11. Eu sempre vou usar aqui, gente. Vai ter, mano. Vai ter... Vai ter... Nossa, mano. Ele falou assim, é... Ele começou... Ele começou falando assim, ah, eu cresci na cidade e tal. Não sei o quê, não sei o quê. E o computador... Ele basicamente tava querendo, tipo, passar a vibe que... O computador... Era a casa dele. Era onde ele se sentia em casa, entendeu? Aí tem toda uma lore das coisas. É, que o Windows 11 é pra esse feeling. Pra você se sentir em casa. Aham. Porque a casa é o seu lugar seguro. Principalmente nessa época de pandemia, etc. Tá ligado aí. Ele... Tá passando... E aí é todo... E, mano, sempre que ele ia apresentar qualquer recurso, parecia que ele tava prestes a chorar, mano. Era muito bizarro. Ele... Ele é tipo assim... E agora a gente tá anunciando... O... O... Microsoft Teams. Sabe? Parece que ele tava prestes a chorar o tempo inteiro. Era muito... Interessante. E ficava tocando uma música mó emocionante de fundo, sabe? Uns violinos, uns negócios. E é só uma atualização, assim, tipo... É, Windows 11, né? Eu tô ansioso, tô ansioso. Ainda é o Windows. É, ainda é o Windows. É o sistema operacional. Calma aí. Ainda você vai desligar e vai desconfigurar todo. Ainda vai acontecer isso. Só que é o novo. Só que é o novo. Ai, mano. Tem emulação direta de Android? É, vai rodar os aplicativos... E agora o Windows vai rodar o Android. Então, se você quiser, você pode baixar jogo do celular pro PC direto? Sim. Direto. Vai rodar nativo. Acabou o BlueStacks? Acabou? Acabou o BlueStacks. Eles mataram o negócio inteiro. Que maluco isso, mano. Eles acabaram com o Nox e o BlueStacks. Sim, sim. Cacete. Eles vão... Tipo assim... É o que a galera tava comentando, né? Assim que anunciaram essa feature, eles falaram assim... Ai... É... Vamos começar logo, né? Porque aí... É verdade. Vamos falar isso de quando a gente vai quebrando. Vamos lá. Vai, vai. Você tem que começar aí. Tá. 3, 2, 1... Tá gravando aqui? Tá, tá gravando. Fala, galera. Beleza? Bom, hoje eu sou o Jornal da Música para mais um vídeo. Como é que vocês estão? Tô aqui com o Fala do Gamer. Ei, galera! Felps falando. E a gente tá aqui em mais um episódio dessa série que eu vou ver na montanha. No Minecraft. E aqui é o Fala do Gamer. E aqui é o Fala do Gamer. Esse dos campeões! Oh! Aqui, ó. De ter essas picaretas. E galera, isso aqui é tudo que a gente já... Porra! Toda vez isso, mano. Toda vez isso. Tem que cortar na edição. Tem que cortar na edição. Depois você corta. Depois você fala palavrão, mano. É, então, mano. Que saco. Depois você tira. Vai, vai, vai. Cara, não tá no Peaceful, mano. Pera aí. Não, tá sim. Tá não. Ué, você viu, mano? Ah, não tá mesmo. A gente tá com fome. É, então. Não, é Game... É Game... É Game... Difficulty. Game Game Rully? Ah, é Difficulty. Ah, nossa. Tava no... Tava no Hard? Não, agora vai dar bom. Nossa. Tá, agora tá de boa. Enfim. Tá de boa mesmo? Tá de boa. Mas eu tô com fome ainda. Não, mas tá aumentando a vida. Primeiro, ele é minha. É, mas precisa comer alguma coisa. Acho que precisa comer pra... Calma aí, então. Dá uma comida também. Pronto. Pãozinho de alho. Tá batendo. Tá, vamos nessa? Tá, vai, vai. Continua, continua agora. Tá. Bom, galera, e hoje é o terceiro episódio da nossa aventura derrubando a maior montanhazinha do Minecraft. E já vai torando o dedo no like, adicionando seus vídeos favoritos e vambora. Compartilha com aquele seu amigo que você gosta muito e fala, nossa, olha aqueles dois maluquinhos tão faz... Ah, você caiu aí, só. Vamos fazer logo essa porra, vamos. Vamos. Aham. É... É o seguinte, gente. Tava ali a montanha, agora tá lá na peida. Nossa, agora dá até pra, tipo, se jogar e pegar a escada logo, muito logo depois. Muito logo depois, isso. É... Na hora que eu falei que não era muito depois. E é isso. Ah, então, o que que você tava falando? Quem a gente tava falando, né? Do Windows. Do Windows que vai rodar Android. Do Windows que vai rodar nativamente Android. Isso. E o pior é que eu falei isso pro Felps, ó. Muito. Ah, não, mas tava falando do BlueStacks, o pessoal falou que... É, que a galera tava comentando justamente isso. Assim que eles anunciaram essa feature, né, oficialmente, é... Acho que, se não me engano, até BlueStacks entrou no trending, tipo... É, porque acabou, mano. É. Tudo bem que demora um bom tempo pra todo mundo atualizar, mas até... Vai chegar o momento que vão atualizar e aí acabou. É, e eles já anunciaram o suporte, o fim do suporte do Windows 7, se não me engano. Era o Windows 8, o Windows 7 já acabou o suporte, né? Sim, sim, sim. Aí o pessoal vai... Vai meio que, tipo, forçando, né? É, porque é bom... Não é bom você usar um sistema que não tem mais suporte porque... Segurança e tal, né? Exatamente. Segurança e... E começa a corromper um monte de coisa também, tá ligado? É. Porque normalmente aplicativos, eles vão indo pro... Pro novo sistema. Pro programa. É, eles vão indo pro... Pro novo. Mas a questão de segurança é porque... Não tem mais atualização de segurança, né? Então, geralmente, por exemplo... Sei lá, você vê que os caras vendem alguma falha, eles... Tipo, os hackers, eles vendem... Hackers. Hackers! Eles vendem falhas... É, eles falam, ó, a gente tem uma falha aqui que a gente achou, paga a gente e a gente mostra. Uma falha no... Uma falha de segurança no Windows é muito caro. Uhum. Os caras vendem, tá ligado? Sim. É coisa de, sei lá, mais de 150 mil dólares. Nos rolês, assim, sabe? É, porque eles falam que tem e paga pra saber qual que é, né? Esse é o rolê. É, exato. Eles falam, ó, eu tenho aqui uma... Eu tenho que descobrir aqui uma falha e eu vendo essa falha aqui pra alguém explorar do jeito que quiser, entendeu? Uhum. E aí as atualizações de segurança são... Mercado de falha. Sim. É assim que funciona. Qualquer... Aí que tá, não é só o Windows, é qualquer programa que acontece isso. É, qualquer programa, é. Tem pessoas que ficam indo atrás só pra vender que tem uma falha. E é justamente por isso que... Empresas, como, sei lá, o Facebook, por exemplo, é muito grande. Eles até vão atrás, né? Eles teriam um potencial muito grande de pessoas que queriam hackear o Facebook, entendeu? Uhum. Mas aí o que eles fazem pra evitar isso é que, tipo assim, eles fazem o máximo que eles podem pra proteger o site. Só que eles oferecem dinheiro pra quem achar falha. Sim, pro pessoal ficar procurando. É, então porque isso incentiva as pessoas a ficarem procurando. E eles pagam muito bem, geralmente, pra não ter, tipo, alguém que vá... Entendeu? Depende muito. A Microsoft tem um sistema próprio de bug bounty. Sem bug bounty, que é o nome disso aí, né? Já fiz um relatório pra eles e a grana ficou em mil dólares, caralho! É, mano. É, do relatinho. Mas então, mas eu acho que depende muito do que você achar também, né? Creio eu. É. Pelo menos é o que eu imagino. Depende muito da falha, é. Se é uma falha de segurança muito grave, aí eles vão parar. Aí deve ser. Muito bem. É. Mas eles incentivam o que você ache pra mandar pra eles. Por que que tá... Por que que tem mob aqui? Será que ele não desespawnou? Não, não é... Peaceful é pra sumir tudo. Puta que... Mano, então por que que tá? Eu já botei... Tem uns creeperzão aqui, Felps. Espera aí. Tá no normal a dificuldade. What the fuck? Eu botei... Mano, eu já botei três vezes no Peaceful. Mano, por que que tem... Ah, eu não sei, eu não sei, velho. Tem uns creeper mesmo. Ah lá. Sobe, sobe. Ah, agora foi. Ué? Ué. Que bizarro, mano. Você viu o que tinha botado antes já? Sim. Ele tá voltando. Ele tá umas três vezes no Peaceful. Então. Enfim. Ah... Mas é, o lance é, eles incentivam você a achar bugs no site. Ou em qualquer coisa, né? Só os russos ficam mudando. Os russos tão mudando, tão zoando com a gente, mano. Tá com a foda, mano. Tá assombrado. Dificuldade. Eu sempre falo da entidade. Peaceful, but with creepers. É isso. É essa a dificuldade que a gente tá jogando. Sim. Mas enfim. É, eu acho que depende muito do que você achar. Sim, total. Sei lá, é o que eu acho. Sabe? É o que faz sentido, pelo menos. Eu sempre falo da entidade, mano. Que tem uma entidade que ela sempre muda o ângulo da minha câmera. E sempre, tipo, desconfigura alguma coisa lá e torna o meu PC, sabe? Uhum, uhum. Deve ter uma entidade que sempre faz isso. Ela só zoa, assim. Provavelmente. Eu vou deixar ele desfocado. Provavelmente. Provavelmente tem uma entidade, assim. Enfim. Não é nem do mal, é só chata. É, ela é só chata, ela não é do mal. Ela é chata. Por que as coisas tem que ser ou muito do bem ou muito do mal? Tem coisas que podem só ser chatas, tá ligado? Uma entidade aí que só é chata. Gosta de ficar atazanando. Sabe? Uhum. Nem sempre. Então. Não sei se você quer ficar... Entidade arrombada. O pessoal sempre fala, ah, tem entidade muito do bem, sabe? Que ajuda muito. Ou entidade muito do mal. Tem entidade do mal, que mata. Não tem entidade arrombada. É, entidade arrombada. Eu sou... Eu sou a favor de ter uma entidade arrombada. Eu acho que tem. Sim, eu também. Eu acho que tem. Eu acho que tem. Tipo, saci. É aquela entidade que não te... Mano, essa eu acredito. Oh, de verdade, essa eu acredito. É a entidade fia da puta, mano. Fia da puta. Essa eu acredito. A entidade que... Impede que você conecte qualquer coisa USB. Você tá ligado que tem, né? Ah, que você não consegue de primeira, é isso. Não, qualquer cabo que você não tá vendo o buraco, você olha pro buraco. Não vai dar. Olha se tá certo o formato, a posição. Aí você vai tentar e você não consegue. E aí não vai. Não vai. Eu acho que tem uma entidade que ela fica, tipo, empurrando o cabo pro lado, assim, o tempo inteiro, sabe? Até você olhar e ter certeza do que você tá fazendo. Até você olhar. Até quando você olha... Não, mano. E a entrada USB é um negócio que eu realmente fico preocupado, cara. Eu acho que a entrada USB é não euclidiana. Esse é o negócio. Ah, sim. Ela muda o formato ali. Ela é não euclidiana. Totalmente ela não euclidiana. Com certeza. Porque, assim, você olha e você pode estar olhando. Mas ela não tem dois lados, ela tem três lados. Entendeu? Entendi. Porque primeiro você tem que colocar, aí não entra, né? Aí você vira o lado, não entra também. Aí você vira de novo e entra. É o terceiro lado, só que... O terceiro lado da entrada USB. Entendi, entendi. O terceiro lado parece muito com o primeiro, mas é outro. Mas é outro, exato. Mas é sempre assim, mano. Por isso que eu passei a... Quando inventaram o USB-C, foi a tentativa... Tipo, o USB já funciona muito bem, sabe? É, mas eles falaram... O que é um fazer um USB-C? O USB-C é justamente pra tentar dar um cooldown nessa entidade, mano. Porque aí qualquer um dos lados, aí realmente é um... Aí que tá, não tem mais dois, tem um só, na verdade. São um só, exato. São um só. Aí a entidade fica... Porra, droga. Droga, mano. Mas aí, mano, teve uma vez que você tenta ligar um cabo USB-C e não consegui. Eu tava olhando. Eu tava, tipo, raspando na beirola dele, eu sentia todos os lados do buraco, mas simplesmente não entrava. Não é o lado mais, é a entidade empurrando. Ela fica empurrando pra trás. Quando você vai botar o carregador na tomada, nossa, mano. Um cu. E agora que a tomada, mano, o padrão de tomada brasileira é aqueles três, aí tem sempre um pininho que é pra cima. Ah, é um cu, mano. Que desgraça, mano. Tava tudo bem quando era dois. Eu não sei. Aí botaram os três só pra ter um lado certo de botar na tomada. Aí quando você vai ligar qualquer coisa, aí fica aquele... É, aí é foda aqui. Aquele barulho assim, ó. E você tentando botar na mesma tomada. E é foda ainda que tem tomada que é mais grossa que a outra. E aí não entra. Você tem que pegar um... Ou mudar a fiação, que é um cu. Ou pegar um adaptador com chance de dar merda no negócio que você tá ligando. Sim. Porque é amperagem diferente. Ah, pode tomar no cu, mano. Porra, velho. Em 2020 eu tenho que me preocupar com amperagem das coisas, mano. Foda, mano. Aterramento mandou abraço. Mas é foda, né, mano? Porque aqui tem três pinos. Mas nos outros lugares não tem. E aí não tem aterramento? Então eles pegam fogo, queimam tudo? Eu não entendi. Por quê? Mano, mas aí que tá. O pino do aterramento, foda-se. Ninguém tem aterramento em casa. Ninguém. É só casa de aterramento. Não tem. Só finge que tem. Ninguém tem. Tem um ferro de 10 metros enfiado no chão da tua tomada? Não tem, mano. Ninguém tem aterramento no Brasil, mano. Ninguém tem. Esse pino do meio de aterramento é o mais desnecessário do mundo, mano. Você tem a tomada que usa os três pinos, mas o do meio não vai pra lugar nenhum. É. Você só tem um buraco. É porque tem gente que tira, que arranca o do meio. Ai, mano. É só uma casa mais velha aí. Olha lá, mano. Ou sei lá. Aí que tá. Tem casa velha também que não tem pra caralho. Tem, sei lá. Qual que será que é a porcentagem de casas no Brasil que tem aterramento? Baixa. Com certeza é baixa. Meu pai tira o terceiro pino, olha lá. Tô falando, mano. Meu pai sempre arranca, ó. Tá num volume de boa comparado à minha voz? Só pra saber. Ou tá meio baixo? E aqui? Tá baixo? Porque eu quero que fique baixa mesmo, mano. Já não... Não quero que vocês escutem muito meu, não, mano. O que que é aterramento, viu? Olha lá, ó. O que que é aterramento, né? Aí, ó. Aí, ó. Viu? É exatamente isso. A voz do Felp tá mais baixa? Pera aí. Eu vou deixar mais baixa. Esse é o ponto, mano. Isso, boa. Me muta. Aterramento, gente. A gente falou na outra live, mas aterramento é... Todo lugar que você vai ligar coisa na tomada é pra ter um cabo... Enfiado. Enfiado. Um cabo de aço. Um cabo de aço, né? Ferro. É, um cabo de aço. Ferro. Enfiado. Enfiado no chão. Lá no fundo. Fundo no chão. Pra que se cair um raio na sua casa, não queima as coisas. Por quê? O raio vai dissipar energia nesse cabo de aço lá no fundo do chão, entendeu? É isso, aterramento. É um pra todas ou um pra cada casa. Não pra cada tomada, pelo amor de Deus, porque senão é um monte de ferro enfiado. É um por cada construção, vamos dizer assim. Por cada casa e tal. É pra ter um ferro enfiado no chão. Agora, se não tiver, então esse pino do meio que tem nas tomadas na sua casa... Nossa, que isso! Susto, porra! Caralho! Desculpa. Assim tá bom, gente, minha voz? Tá de boa, assim? Isso foi bom. Foi um gigante. Foi muito alto. Desculpa, assim tá bom, assim tá bom, minha voz? Pra mim tá bom. Aí eu sei da sua live, mano, como tá aí. Tem que pariu, mó alto, mano. Quase cuspi meu café, mano. É porque eu achei que o regulador de coisa não tava funcionando. Enfim. O que que eu tô falando? Pera. Nossa, mano, tá foda. Hoje tá foda. Tá foda, tá foda, mano. Não faz mais isso. Fala aí, Felps. Vai, fica falando. Ixi. 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 Opa. Opa. Não, mas é, mas é isso mesmo que a gente tá falando. O aterramento é tipo um ferrão grande que fica enfiado no chão. Porque ele é pra dar, é pra ser o... É pra não queimar, é pra não queimar as coisas. E aí, tipo, é pra isso que serve o pino do meio. Porque o pino do meio é ligado nesse ferro. O pino do meio da tomada. Não é no positivo? Ele é ligado no... E é meio que, tipo assim, quando... Quando tem... Quando sua casa não tem aterramento, geralmente você toma choque no seu PC o tempo inteiro. Oi? Se sua casa não tem aterramento, provavelmente você toma choque o tempo inteiro no seu PC. Ou você toma... Se sua casa não tem aterramento. Outro lugar. Provavelmente é disso, do aterramento, do chuveiro. Do chuveiro eu acho que é aterramento também. Se não tiver aterramento, o chuveiro dá choque. Você toma banho e fica... Ai, 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 ai! Ai, ai, ai! Tá dando choque enquanto você toma banho. É isso, é isso. Nossa, eu tenho muito medo de chuveiro elétrico, mano. Vou confessar que eu só não comprei ainda porque eu tenho medo. Eu tenho muito medo, sei lá, mano. Não parece uma ideia muito boa. Olha o nome do bagulho. Chuveiro elétrico. Elétrico? Não dá, velho. Não, isso aí é foda, mano. Não dá, mano. Toda vez que a gente pensa nisso, é a mesma coisa, mano. Não dá pra confiar. Chuveiro elétrico. Ai, quem foi que inventou isso aí? O Brasil. O Brasil, mano. O Brasil é maluco, né, velho? O chuveiro elétrico, o relógio de bolso, o avião. O avião. Só uma coisa boa. O avião foi foda, mano. O cara que meteu o louco de fazer o avião lá, o Dumont, mano, nossa senhora. O Santos Dumont, ele... Ele era fora da caixa, mano. Ele era, mano. Ele era um... Ele meteu um louco muito absurdo, mano. Zero um louco, velho. Ele falou assim... Ah, mano, eu vou fazer um avião. Aí, rapaziada, o quê? Como assim? Porque não tinha antes. É, então... O que que era avião? O que que é isso? O pessoal escutou... Eu vou fazer avião. É isso que escutaram, tá ligado? Porque ninguém sabia o que que era avião. Meu Deus, velho. Não, é isso, não é? Eles escutaram... Eu vou lá inventar o... É, tipo, o que que é isso, mano? Não tinha palavra, né, mano? Não existia palavra antes. Aí ele falou lá, inventou mesmo. Aí ele fez o primeiro avião, que foi o 14 bis, né? E os outros 13, mano? Não, ele não... Não, não, eu tô brincando. Mas é porque... Que... Ah, peraí! Que porra, mano, que foi, velho. Sobre aterramento, não está tudo certo. Ah, a gente não estuda o TCC pra explicar as coisas. A gente explica por cima e é isso, mano. Se a gente for saber tudo sobre tudo, aí a gente não sabe nada sobre nada, porque não dá pra guardar todas as informações de tudo sobre tudo. A gente explica por cima as coisas, e aí o pessoal sabia menos uma de informação... Zero de informação, pelo menos fica sabendo um pouquinho. É isso, entendeu? Não é porque falaram que o aterramento não está... Não, não que está xingando também, relaxa. É porque o pessoal falou que não está tão certo o negócio sobre aterramento, mas leigamente falando está ok. Mas aí é o que eu falei, se a gente for saber tudo sobre tudo, a gente não sabe nada sobre nada. Então a gente explica um pouquinho sobre cada coisa, pra pelo menos o pessoal saber um pouquinho sobre cada coisa. procura também, né? É, então. Então é... Um pouquinho sobre cada coisa é legal saber. Agora tudo sobre tudo, aí fica muito chato e outra, você não vai conseguir guardar todas as informações, porque isso vai ser muita coisa. Então é... É isso. Mas, mano, Santos Dumont, o cara, né, falou assim, mano, vou fazer um avião. Imagina que as pessoas não voavam antes. É! Hoje em dia todo mundo voa. Mano, que maluco isso. O cara falou assim, mano, acho que dá. Falei assim, quero voar. Acho que dá. Acho que dá. É foda, né, mano? Ele tava num bar, tá a hora, entendeu? Bebendo um chope, bebendo um chope, tomando uma gelada. Aí o cara... Aí deu um clique. Deu um clique. E a rapaziada começa a voar por aí. Mano, acho que dá, velho. Vai, né, mano? E aí ele foi lá e foi mesmo. Puta que pariu, mano. Ele foi lá e fez, né? Eu tô até triste que agora a gente achou carvão, porque demora mais pra quebrar esses blocos. Demora um pouquinho mais. É. Ai, mano. Ué, o louco é que agora que a gente começou a achar carvão. Agora! Agora. Depois de muito tempo que começou a ter carvão. Depois de 22 horas cavando essa porra. Começou a dar carvão. Mano, olha a audácia do cara, né, mano? O cara falou, hoje eu quero desafiar a gravidade. Deixa eu quebrar uma... Deixa eu quebrar, deixa eu desafiar a lei mais importante da física. A lei que ninguém fez, só acontece. Ninguém criou essa lei, ela só existe. Mano. Deixa eu provar a única coisa que me desafia todos os dias, sabe? Nossa, mano, é bizarro, cara. O cara foi lá e falou, vamos embora. E aí ele fez o 1 bis, o 2 bis, o 3 bis, o 4 bis, o 5 bis. Aí que tá, né, mano? O cara fez um monte, deu tudo meio errado, mais ou menos. Continuou vivo e foi fazendo mais. Isso que é louco. Continuou vivo é muito importante. Porque, ó, ele podia muito ter dado muito errado e ele se estrambecado tudo, sabe? Morrido. Mas ele fez muito... Mano, mas 14 bis não voou quase nada, né? Ele deu tipo um pulinho só, né? Ah, ele quase morreu com dirigível. Então! Mano, ele quase morre várias vezes e continua fazendo. Ele era louco. Ele era maluco. Ele era determinado. Não, é sério. Se você for ver por esse ponto, ele era muito maluco. Até que deu certo. Então. Deu muito errado. Quase deu ultra errado pra morrer. E continuou. Ele continuou tentando. Será que ele vai ter os royalties, mano, do avião? Será que o copyright, mano? É que cada avião que fazem dá uma porcentagem de dinheiro pra família dele, sei lá. Mano, maluco, né, velho? DMCA do avião. Será que a gente vai tomar DMCA por estar falando, velho? Ih, caralho. Não, mas é só a história, não é? A gente não tá mostrando o avião. É. É verdade, cuidado. DMCA do Santos Dumont, mano. É tudo open source. Ah, é open source, mano. Ah, open source. Faz sentido, faz sentido. O avião é open source, relaxa. Open source não é aquela, né? Será, mano? Tá ligado que no sistema do avião rodam vários sistemas ao mesmo tempo? Tipo assim, nos aparelhos. Tem vários aparelhos repetidos, entendeu? Ah, sim, pra se dar problema em um, tem outro ainda. Exato. E os aparelhos são de sistemas diferentes. Então, se um aparelho tá dando um resultado, o outro tem que tá dando o mesmo resultado e é em outro sistema. Pra... Sim, sim, sim. Porque se um der problema no mesmo sistema, eles vão ter vários com o mesmo sistema dando o mesmo problema. Exato. Então é meio que... Roda Linux? Não, roda... Windows, aí fodeu. Aí fodeu. Não, não, não. O avião tá voando, aí começou a atualização, amor. Tem que reiniciar, mano. Ele força a reiniciar. Nossa, aí fodeu. No meio do voo, aí o avião do nada reinicia, mano. Nossa, mano. Aí ia ser foda, mano. O cara tá começando o voo, o avião decolando, aí o avião... Aplicando a atualização, uma de 203. Nossa, é? Puta merda. Nossa, a tela azul no meio do voo. Ah, cagou, mano. A carinha triste. Aparece a carinha triste no meio do voo. Eu odeio essa carinha triste. Bom, essa carinha triste... Oh, eu gostava mais da outra tela azul do que a nova. A nova... É que a outra... Era tipo assim... Fudeu aqui, hein? Fudeu muito! Caralho! Apareceu a tela azul com umas letras, umas coisas... O que que tá acontecendo? Nem falava que tava dando tela azul assim. Ah, deu um erro. Não! É só fudido. Agora não. Agora é uma carinha azul... Azul. É, carinha triste. Falando... Ah, que pena. Tipo, parece que tá debochando da sua cara, tá ligado? É, tipo... É, tipo assim... Olha, deu um probleminha aqui. Oh, deu um probleminha no computador. Deu! Deu um probleminha no computador. Oh, deu um probleminha. Oh, que pena, velho. Deu um probleminha. Ai. A tela azul... Oh, mano. A tela azul do... Do... De antes, mano. É, eu não sei até quando que era. Era até o Windows XP? O Windows 7 ainda dava, o Windows 7 ainda dava. Ainda dava esse aí? Eu acho que foi... Não foi numa... Alguma atualização do Windows 7 que mudaram? Não, e você viu que o Windows 11, eles fizeram a nova tela azul. Não vi, como que é? É preta. É sério? Acabou todo o meu legado? Acabou todo, né? Acabou o legado, né, Paul? Não era, aham. Ah, velho. É. A tela... A tela azul preta, mano. Ah, mano. Eu vou continuar chamando de tela azul, mano. Não quero nem saber, velho. Saudosismo nele. Não, mas é porque virou sinônimo, né, de quando dá um pau federal. Deu tela azul no programa, por exemplo, se você falar. O pessoal entende. Fala pra... Até deu tela azul. Ei, deu som de medo aqui, mano. Quando deu tela azul, mano. Mano, é o pau federal. Porque virou sinônimo de dar pau federal, tá ligado? É, não. Nossa, mano. A tela preta. Eu quero ver. Eu gostava da tela... Nossa, mas isso aí é muito velho. Você lembra mesmo? Da tela... Quando você ia desligar o PC e ficava uma tela. Você pode desligar seu computador agora. Nossa! Isso aí é muito... É, meio laranja, assim, escrito que você pode desligar. Antes, os computadores não desligavam sozinhos. Você tinha que desligar ele. É, ele desligava o sistema e você desligava o computador. Ele encerrava o sistema. Exato. E aí, antes, você tinha que encerrar o sistema. E aí, ele falava assim, olha, pode desligar o PC, tá? Porque ele ia desligando as coisas. E aí, você desligava a energia. A energia ficava com você. Aí, depois de um tempo, tipo... Por que a gente não desliga tudo? Aí, ele desligava. Agora, ele desliga. Mas é velho, é velho. É, ó, agora é final de uma era. É, Windows 1, tela azul da morte mudou para tela preta no novo SEO. Aí, ó. Nossa, mano. De uma era, mano. É a mesma tela, só que é preto. Uhum. Ainda continua a carinha triste? Fica, continua. Filha da puta! Nem pra tirar esse caralho! Ô, mano. Ei, velho. A tela azul da morte do Mac, mano. É, eu nunca vi, eu nunca vi. O meu já deu. O meu MacBook já deu. O que que é terra era? É muito? Ô, é... Ô, ei. Dá medo, mano. A tela deu medo. Mano, mas é... Eu acho que é pra dar... Ô, devia dar medo mesmo, sabe? Eu falei, caralho, eu fudeu. Deu alguma coisa muito... Mano, tem que... Mano, eu não sei por que que eles deixaram mais amenizado, sabe? A tela... A tela quando dá um erro desse. Tinha que ser de medo mesmo, sabe? Porque deu algum erro. Tem algum... Tem algum erro. A tela azul é o erro federal. Mano, é um erro que... O que tava funcionando, ele não travou. Ele parou de funcionar. Ele nem... Não tinha mais como continuar. Não é um programa que você fecha e tá tudo bem. Não, é tudo. Tudo deu errado. É líder, mano. Tudo deu errado a ponto do seu computador não conseguir continuar ligado. Exatamente. Tem noção disso? Ele tem que desligar, senão não tem mais o que acontecer. Ele vai ficar travado pra sempre. Não tem mais como você mexer se você não desligar seu PC. Se você não desligar seu PC, não tem o que acontecer. Então, aí... Aí ele vai lá e coloca uma carinha triste. Ah, pelo amor de Deus, mano. Porra! É um puta erro... Fazendo pouco. Tá fazendo pouco da situação. É, então. É um puta erro fugido, mano. Nossa, mano. Não, quando dá erro kernel, não é sempre um negócio assim. É, então. Um kernel. E aí aparece onde que tá o erro. É, tipo, nos lugares que você nem sabia que tinha o seu PC, tá ligado? É, class key, não sei o que. É, um href, uns bagulho maluco. É, href, underline, não sei o que. É, então, uns lugares loucos. Mano. Agora é só, tipo, ah, fodeu tudo. Ah, quebrou o PCzinho. Ah, que bom. Não, e tem chance ainda de dar uma tela azul e você tentar ligar e não ligar mais. Porque corrompeu algum arquivo. Não, não é nem corrompeu. Às vezes, tipo assim, por exemplo, se você tá usando agora o meu... O meu PC, se você tá usando o meu PC. Aí é foda. Ah, eu sou o uso, meu mano. Eu dou um firewall desligado pra caralho. Então, você usa o PC do meu, se você quiser, mano. Então, se você tá usando o PC e, sei lá, a sua memória RAM queima o seu processador, vai dar uma tela azul. E você não vai conseguir ligar mais. Então, e depois... Dependendo do que queimar, você não liga mais o PC. Então. Ele vai ficar no boot pra sempre. Ou nem aparecer mais. Se a sua placa mãe der pau em algum componente, dá uma tela azul e nunca mais. E, mano... E aí, imagina, a última imagem que apareceu foi... Quebou! Carinha triste. Quebou o PC. Ah, quebou o PCzinho. Quebou! Quebou! Tava puxando mais do que devia. Tava com... Você tava com 45 aba no Chrome. Tava! Ah, que pena! Agora quebrou! Quebrou o PCzinho. Deixa eu te falar um negócio que, assim... Eu tava fazendo live na época de Red Dead Redemption. Eu não joguei mais Red Dead Redemption. Por causa disso? Por causa disso. Aham. E, mano, e assim... Na época que eu tava tentando jogar Red Dead Redemption... Ah... Eu tava com uma memória, tipo, single channel, tá ligado? Uhum. Que é, tipo, uma placa só. De memória RAM. Uma só. Quebrou. E eu não tenho dois PC pra fazer live. Aham. E eu só um, então. O PC que tá fazendo live tá rodando a câmera e tudo, né? E o meu PC não é tão potente. E o foda é... Ele é bom. É. Ele é bom. Mas que dependendo, né, da coisa... Dependendo, tipo, Red Dead Redemption 2. E fazer live é demais. Não, não. Aí que tá. Fazer live com qualquer coisa já é um bagulho. É um bagulho. Fazer live já é um... É porque é como se o PC estivesse renderizando o vídeo. Tá renderizando o vídeo. Real. Ele literalmente tá na real. Ele tá, ele tá. Ele tá renderizando o vídeo em tempo real. Com edições ainda. Porque tem a webcam. Tem todo o lance de álcool. Várias coisas juntos. Tem muita notificação, alerta ainda. E aí, fora isso, ainda tem o Chrome, o Discord. E aí, mais um jogo. Mano, é muita coisa pra rodar ao mesmo tempo. Uhum. Por isso que a galera, na maioria das vezes, usa dois PCs, sabe? Um PCzinho mais fraco, só pode o ABS, etc e tal. E... Mano... Eu não tinha ar-condicionado no meu quarto. Porque o meu quarto é muito quente. Não derreteu. Eu usava só um ventiladorzinho. Mano, eu juro. Sabe o que eu fazia live? Eu ficava suando. Uhum. Eu fazia live suando, pingando. Derreteu o PC. Eu sabia. Mano, eu fritei minhas memórias RAM. Fritei. Nossa, mano. Tipo assim, entende que eu pegava no gabinete do meu PC. Antes, quando eu achei que tava aproximando minha mão, eu já sentia o calor. Uhum. Sabe? No meio do Red Dead. Quando, mano, meu PC ficava assim, ó. Virava um aquecedor no meu computador, juro. Uhum. E eu ficava suando e tava muito quente no meu PC. Muito. E aí, quando eu... E aí, minhas memórias RAM fritou. Tá com o ovinho. Fritou. Fritou, mano, as memórias RAM. Eu tive que comprar outras. Podia esquentar a comida em cima. Você deixava em cima do gabinete? Real podia. Felps. Real podia. Não tô nem exagerando. Real. Se eu deixasse em cima do gabinete, não precisava botar nem em cima de nenhuma peça. Se eu deixasse em cima do gabinete ali um tempinho, um tempinho ali. Deixa mantir... Aquecia um prato, de verdade. Aquecia um prato de comida tranquilo. Porque se eu colocasse a mão no gabinete, lembra, não era em nenhuma peça. No gabinete, queimava a mão. Queimava a mão. Real. Queimava a mão. Esse era o nível. Então era só no gabinete. Imagina o quão quente tava, tipo, lá, a placa de vídeo. Nossa senhora, mano. A vazão de ar desse gabinete tava zero também, né? Pelo visto. Então, é porque o meu quarto é muito quente. Não, não. É que talvez... Eu falo que a vazão de ar, talvez pó, sabe? Que aí... Mano, se tem uma coisa que esquenta a peça, é pó, mano. Puta que par... Ah, tava limpo. Tá limpinho. Tem PC, tem caso que o PC tá um cu. Você limpa ele e pronto, ele tá bom de novo, tá ligado? Ele fica até mais rápido. É, ele fica até mais rápido. Você pensa em abrir as coisas e abre. Limpa seu PC, mano. Cuida da sua máquina. E aí... Sério. E eu ficava só um ventiladorzinho capenga. Vocês lembram como é que era, gente? E, mano... Tela azul. É tanto que eu fui jogar Alter... Eu joguei Alter Wilds. Eu não joguei Alter Wilds. Olha só, pra você ver a loucura. Eu não joguei Alter Wilds assim que saiu. Porque eu não conseguia forçar meu PC porque ele tava tela azul. Porque a minha memória RAM tava fritada. Nossa, que porra. Entendeu? Aham. E assim... E ele não... E mesmo assim, ele não rodava. Porque esquentava tanto que não rodava. Vocês lembram que eu não conseguia jogar porque travava tudo. E é o mesmo PC ainda. Só que agora... É o mesmo PC. E agora eu usaria Alter Wilds nele. De boa. Mas aí você trocou umas peças e... É, eu troquei a memória RAM e agora eu tenho ar-condicionado. Então ele não esquenta. Entendeu? Sempre que eu tô lá, eu boto a temperatura mais baixa. Mas que ele esquente, não chega nem perto do que ele esquentava antes. Sim, sim. E aí, quando eu fui trocar o... Eu fiquei, mano, Fortaleza, né? E aí o meu quarto já é tudo... Meu quarto é muito quente, você não tem noção, Phelps. Eu sei quantos graus saí agora. Então, quantos? Aqui, aí que tá. Esse... Isso aqui tá errado, porque não tá. Tá fresquinho aqui. Tá marcando 29 graus aqui, mas não tá. Tá marcando... É, não tá 27 nem a pau, mano. Porque aqui tá fresquinho. Deve tá uns 22. Quanto que tá aí? É, aqui tá 29. E assim, não é como se fosse abaixar quando entrasse a noite. Ele continua. Ele continua. 29, 28. O máximo vai fazer... Aqui deve tá 22, por aí. O máximo de frio que vai fazer hoje, sei lá, no máximo, máximo é tipo 26, 27. Isso é o máximo. O que vai continuar. E aí... E aí da 9 da manhã já vai pra 30 graus. E aí você liga o PC que esquenta ainda por cima e seu quarto fica um forno. E aí, meu quarto um forno, sem ar-condicionado, sem ventilador. Só o ventiladorzinho, a Soprano. Porque... Mano, e outra. Eu tinha que ficar com a porta fechada. Então, depois de um tempo eu começava a passar mal, porque o vento ficava circulando. Só tinha vento. Não é que o vento era frio, era só vento. Então, não dava pra tirar o calor, é só vento. Sim, sim. Então, é isso que é foda. Então, o que acontecia? Ficava, ficava... E aí, quando eu fui trocar o meu HD recentemente, eu comprei um HD novo. Uhum. Ah, mano. Viram um air fryer. É, viram um air fryer, meu quarto. É, porque, mano, o ar quente vai ficar cada vez mais quente, porque tem uma fonte de calor no lugar. Não tem nada que resfri. Resfri, é, não. Não tem nada que resfri. O máximo que você podia fazer é tentar tacar ar de fora pra dentro do seu quarto. Mas eu tinha que deixar as portas de janelas fechadas, porque eu tava fazendo live. Então, exatamente. Exatamente. Então, não ajudava em nada. Só tá, tipo... Só tá deixando cada vez mais quente o seu quarto. Porque o lugar... Só tem uma fonte de calor. Eu juro, mano, que tinha... A galera via, mano. É um reator nuclear o seu quarto. Basicamente. Mano, a galera via. Na época que eu... Foi na época do Face, isso. Eu tava, tipo, jogando Resident Evil 7, eu acho. Lembra aquelas lives de Resident Evil 7? Uhum. Que eu tava assim... Mano, eu terminava a live assim, ó. Eu acho que eu cheguei a ver uma época. Você tava... Você tava fungando. Gente, vou terminar aqui a live, porque... Era desse jeito, mano. Caralho, que porra, velho. Era assim. Era eu terminando a live assim, ó. Gente, eu vou... Terminando a live, porque... Já depois eu volto. Nossa, mano. Caralho. Era assim, mano. Era assim eu terminando a live. Horrível. E imagina o meu PC, coitado. Então. Por isso que morreu. E aí, eu fui trocar o HD dele recentemente. E, mano, eu tive que tirar a parte de trás do meu gabinete, né? Onde dá pra ver a parte de trás da placa mãe. Nossa, você tava derretida. Onde tá o processador e perto da placa de vídeo, Phelps, eu juro, tem uma marca, uma mancha carbonizada, assim, preta. Tem uma mancha de calor na placa mãe. Eu não sei como ela funciona, mas parece que como se a gente pegava um isqueiro e deixava ali até queimar. Aham, aham. Com aquela mancha de fogo, sabe? Mano, e tá funcionando. Tá funcionando. Mas ela tá... Não, mas eu acho que é uma boa mesmo. Já compra outra e deixa aí. Porque uma hora vai acontecer alguma coisa e você já troca, tá ligado? Já tem outra. Deixa um de backup. Mano, eu juro pra você. Porque tem uma mancha de calor nela, assim, sabe? Tem uma mancha circular, algumas, assim. Tem uma grandona no processador. Nossa, mano. Uma mancha preta e não é sujeira. É uma mancha de, sabe, queimou ali. Sabe? Caralho, velho. Eu fui olhar, porque aqui de fora não é pra ver, mas eu abri a parte de trás da placa mãe pra poder botar o HD. E, mano, mancha zona, assim, de calor e outra menor. Assim, do lado. Onde fica a placa de vídeo. Foda, mano. E é louco que, tipo, por exemplo, notebook e tal. Tem certos notebooks que rodam muita coisa que não é feito pro Brasil, velho. Não é feito pro Brasil. Nossa, mano. Não é. Eu te falo, o meu MacBook não é feito pro Brasil, mano. Não é, velho. Principalmente não é feito pro Brasil. É feito pro país que neva, que é friozinho, tá ligado? Pro sul do Brasil, talvez. Agora, mano, ele só para, ele trava. Começa a travar as coisas. O notebook que eu usei no começo do canal, eu dei pra minha irmã, pra minha irmã usar ele. Ah, não, 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 não. É o outro notebook. Eu dei pra minha irmã. É o outro notebook que eu comprei, tipo, acho que foi em 2016, se eu não me engano. Eu dei pra minha irmã fazer live e usar ele. A bateria inchou. Ah, nossa. Acho que ela falou. Não foi? A bateria inchou, sim. Caralho. 2016, se eu não me engano, eu comprei esse notebook, é um notebook mó fodão, tá ligado? Mas ele esquenta tanto e não é feito pro calor, que inchou a bateria. E aí ela comprou uma bateria nova que vai chegar, acho que no final do mês. Mano, que louco. Que começou a... Mano, inchou tanto a bateria, como que ela descobriu que inchou? Começou a inchar a carcaça. É claro. É. Começou a inchar a carcaça do notebook. Então, eu falei, mano, para de usar. E aí ela tirou, ela abriu o notebook, tirou a bateria e usa agora direto na energia. Só que ela falou que é ruim porque vai que passa sem querer no... Não, qualquer coisinha ele desliga. É, ele desliga. Ela comprou uma bateria nova. Mas, mano, tava inchado o teclado F3, tava, tipo, enfiado, tá ligado? Você não conseguia apertar direito F3, porque inchou tudo por dentro do notebook. Mano, ô, ô, é isso aí. Mas é o que eu tava falando, mano, meu computador, mano, que é o Macbook é de metal, né? E aí, mano, série, não é feito pra usar, assim. Porque eu só uso ele no meu quarto com ar-condicionado ligado. Porque ele esquenta. Fel, você não tem noção do quanto essa pôr esquenta, velho. Nossa, mano. Eu abro o FL Studio, maluco. Acabou o rombo. Boa, nossa, mano. Dá 20 minutinho, ele tá com o cooler no talo e... Nossa, assim, você pega ali na parte, assim, que fica os hardware dele... Você não pega. Não pega. Serial, ele queima. Queima o seu dedo. Fica muito quente, assim. E a parte que sai o ar dele vira um aquecedor, um calor de cabelo, assim. Serial. É ar quente sendo soprado, assim, tipo... Ó, posso usar pincel de maquiagem limpo, obviamente, pra limpar o PC? Eu acho que pode. Só não forçar. Você não pode forçar nenhuma peça e o pessoal fala normalmente, mas isso aí é mais difícil o pessoal ficar fazendo. Pra você meio que, tipo, meio que se aterrar. Porque se você encostar em peça energizado, vamos dizer assim, você energiza, pode ser que você queime, mas é muito difícil. É, mas é muito difícil, é muito difícil. Então, normalmente, tipo, fica descalço, sabe, um tempo, se aterra, encosta em... É, pega no chão, se esfrega no chão um tempo. É, um tempo. Mas aí o rolê de limpar, você pode, sabe? Você pode limpar com um pincelzinho, é só não forçar, é só você não apertar as coisas. Tirar o pó por cima, pode ser. E outra, tem um negócio, tem uma mesa, né, porque isso aí é mais o técnico, mas tem uma mesa que ela é um negócio muito estática, sabe? E aí tem uma pulseira, que você limpa na mesa. Ah, sim. Já viu isso? Aham, eu já vi. E você bota no braço e ela vai te tirar a estática do seu corpo. É, é, porque dependendo se você tiver muito estático, você queima a peça. Isso que é... Exato. Exato. Um rolê de... É, você pode comprar aqueles coisinhos de ar comprimido, que aí o pessoal normalmente limpa com isso aí, tá ligado? Sprayzinho de ar comprimido. É, tem... Mano, o que eu acho muito louco é que no meio dessas coisas... Mano, energia estática, né? Tipo... Mano, isso nem existe, velho. Não existe nem. Mano, a gente não vê, caralho. A mesma coisa que eu já aprendi, na real, eu aprendi isso sempre que eu vou montar computador e etc. Que coisas novas precisam, tipo... Você precisa raspar um pouquinho. Qualquer coisa que conecta na outra, você precisa dar um... Sabe? Um cara me falou isso. Talvez seja lenda urbana, mas funcionou comigo todas as vezes. Ok. Quando eu fui montar o meu PC, esse PC que eu estou usando agora eu montei. É... Quando eu fui montar ele, eu sabia que ele não ia funcionar quando eu ligasse. Por quê? Eu sabia exatamente qual que era o problema. Ele... Eu não liguei, simplesmente ele não deu imagem nem nada e eu sabia. Mas por quê? Memória errou. Memória errou. Porque era tudo novo. Era tudo novinho e... Segundo esse rapaz aí que me falou, quando tem uma peça eletrônica parada há muito tempo, nos contatos metálicos dela, cria meio que um lacre, entendeu? Tipo... Hum... Com umidade, com tempo, etc. Cria que meio que... E aí isola, sabe? E aí não dá os contatos direito. E aí, quando você vai ligar um negócio assim, você... Sabe? Liga e desliga algumas vezes. Você coloca e tira a memória algumas vezes só pra dar uma raspada nela. Entendi. Pra dar o contato de novo. Então, oxida. Eu já vi sobre isso. Se eu não me engano... Eu não lembro se é borracha que você pode passar. Eu não lembro. É, se eu for por borracha não... Pode passar borracha de apagar lápis mesmo. Você passa nesses contatos que você tira essa oxidação. Uhum. Então, realmente, tem isso. Tem isso, sim. Mas é coisa parada, assim. É coisa parada há muito tempo. Pode ser que dê uma oxidada e você pode limpar com borracha. É, tanto que foi a mesma coisa. Quando eu comprei minhas memórias RAM novas, depois que eu fui trocar, botei no PC e não funcionava. Aí o que eu faço é... Tiro e coloco. Tiro e coloco. Tiro e coloco. É, tem que ser uma borracha só pra isso, assim. Você não vai pegar a borracha que você apagou. Você tentou apagar a caneta com aquela partezinha de trás. Tá tudo sujo. Tem outros negócios. Tá tudo sujo. Tem lápis. Tem grafite, né? Grafite. Então você não vai ter o carro. Tem ponta de lápis enfiada. Aí fodeu, mano. Mas é, mano. E aí eu meio que queria saber, sabe? Eu nem fiquei desesperado quando a pessoa não ligou. Só, tipo, eu sabia que era isso. Então eu tirei a memória, botei de novo, tirei e botei. E aí funcionou. Uhum. Nunca mais o problema. E... É meio louco esses negócios aí, sabe? Tem uns com o PC, né, mano? PC é um negócio que é muito não euclidiano. Mano, é muito complicado você entender como que uma plaquinha que tem uns componentes faz rodar melhor umas coisas. Sabe? É muito louco. É muito maluco. O PC todo em si. Porque quando você vai no cerne do computador, sabe? Uhum. Que o cerne do computador é um zero. É um... Tudo elétrico... Eu acho muito maluco. É feito em uma chave de desliga. Eu já caí na pira de, mano, como que uma placa de vídeo funciona pra rodar a imagem e uma placa de vídeo melhor, roda imagens melhores, trava menos. Como que isso acontece, tá ligado? Como que dá a imagem? Eu não sei. É um negócio tão... É muito louco, mano. É muito maluco. É porque é uma cascata de liga e desliga numa ordem certa. Então, e aí tem várias peças diferentes e todas elas é liga e desliga. Todas elas. Absolutamente todas elas é liga e desliga. É liga e desliga. E aí, tipo, são peças diferentes fazendo coisas completamente diferentes com... Aí que tá. E tem a parte física do rolê. Não só o liga e desliga. Eu falo mais a parte eletrônica do rolê também. Onde vai ter a ligação com o liga e desliga. A parte eletrônica. Os chips, a solda feita de certa forma, ligando certas coisas eletronicamente. E faz bagulho diferente. Ah, é tão maluco, mano. É muito louco isso, cara. E aí, tu já viu o negócio do computador quântico? Sim, que aí entra o outro ainda, né? Aí entra o... Aí se a gente conseguisse fazer um rolê desses, a ideia é que a gente consiga dar um salto de processamento... Absurdo. Absurdo! Entendeu? Mas é, os quânticos, se eu não me engano, tem um terceiro, né? Tem um liga e desliga e um meio termo. É porque ele tá desligado e ligado ao mesmo tempo. É, então. Aí, com isso, aumentaria muito. Mas o pessoal usa isso aí muito pra coisa, pra pesquisa, né? Pra pesquisa, é. Não tem nada útil. Aí pra rodar um minezão. É, rodar um mine nisso aí, moleque. Nossa! Pegar um computador quântico pra rodar um mine. Não, mas é, aí que tá. Pra usuário, não tem o menor sentido você querer usar isso aí. Ah, você tá muito por fora. Rodar um minezinho. Você tá muito por fora. Mano, você consegue rodar três mine ao mesmo tempo, mano. Nossa Senhora. E aí, mas o foda é que, tipo, se você for ver preço de qualquer coisa assim, é... Nem tem direito, sabe? Não tem, não tem. É o laboratório que tem. É o laboratório que conversa direto. Isso ainda tá em pesquisa. Não tem como chegar no público final agora. Aí que tá. Você usa o próprio computador pra pesquisar o próprio computador. É, você usa o computador quântico pra pesquisar sobre o computador quântico. Aí vira... Mas é isso aí. É o... Como é que é? Tem um nome pra isso, na real. É... É aquele lance de, tipo assim... Tá, a gente vai evoluindo tanto de processador, os computadores vão ficando mais inteligentes. E vai ter um momento que eles vão passar da gente. E aí eles vão começar a fazer sozinhos, entendeu? Aham, aham. Começar a se pesquisar. E aí... E aí fodeu. E aí quando eles criarem o mais inteligente que eles mesmos, aí fodeu. Tem que saber qual que é esse ponto. Pra quebrar tudo. Quando chega nesse ponto, você quebra tudo. Isso acaba. A gente volta muito tempo. Vai pro 98 de novo, pra dar uma reserva. A gente devolui, devolui, mano. Sim. Eu acho que deve, mano. Deveria ter, mano. É só ligar na tomada e a gente ficar... Mano, quando estiver chegando perto, você já coloca a mão na tomada e a hora que chegar, você puxa. Você puxa a tomada, vem na hora, mano. É só fazer isso, mano. Mas é... Mas é maluco, né, mano? Que tem tanta coisa acontecendo e pode ter mais essa. Né? Já tem tanta merda acontecendo e pode ter mais essa que pode vir a acontecer em algum momento. Mano, que porra, velho. Tá louco, porque assim... O destino de tudo é da merda. Esse é o ponto. Não, mas então... Mas tá somando cada vez. É que todas as merdas... Vão acontecer. Entendi. Vão acontecer. Entendi. O universo, ele foi feito pra dar merda. É o princípio da entropia, sabe? Eu vi, sim, sim. Vai, vai. O universo, ele trabalha a favor da desordem. Da, da... Então, ele vai ficar no plano. Vai chegar no plano onde nada mais tem. Nada mais tem coisa. É a des... Mano, é que o seu quarto não tende a ficar organizado. Ele tende a ficar desorganizado. Verdade, verdade. E essa é a maior definição de vida, pra mim. Que a vida é algo que... Nossa, do nada. Cara, o niilismo vai chegar, gente. Calma lá. Não, 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 não. Tô brincando, tô brincando. A definição de vida é que, assim... Tô falando literalmente do conceito básico de definir o que é vida. É que é algo que... Que reduz, entendeu? Pega o muito e transforma em pouco. Entendeu? Sim, sim, sim. Que se utiliza das coisas. Transforma muito em pouco. Tipo, organizar é você ir contra o universo, sabe? Uhum, uhum. Por isso que eu deixo meu quarto todo bagunçado mesmo. Ah, foda-se, né? Quem sou eu? Pra desafiar o universo! O universo todo, mano. Nossa, mano. É isso. Eu, pra mim... Nossa, deixa aí, velho. O que é a vida, Sterblet? É isso aí, mano. Então, mano. Porque, ó, o princípio... A entropia é isso. É que tudo tende a desordem. Tudo tende a gastar menos energia possível, né? Ao estado de menos energia. E não é, tipo... Por exemplo, a gente... Uma placa de vídeo. Nossa, isso desafia tanto a entropia. A gente tá chegando perto de quebrar a entropia, mano. Cuidado. Não, porque... Mano, porque você tá pegando muita coisa e transformando em um negócio pequenininho que faz um negócio muito específico, sabe? É muito específico, sim. Então, mano... E, assim, é aquele negócio, né? Se você ficasse um bilhão de anos acompanhando essa placa de vídeo, tipo, olhando pra ela, sabe? Em time-lapse. Ela ia virar nada. Ela ia desmontar toda, ia desmanchar e virar pó. Sim. Não, nem pó. Ia... Só... Ia tudo... 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 No futuro... No futuro... É, exato. No futuro do futuro do futuro. Exato. É como se o universo todo fosse, tipo, uma chama que vai se apagando, entendeu? E aí, uma hora vai... Não vai ter nada. Vai parar. Não vai ter mais luz. Não vai ter mais nada. Não vai ter mais energia. Tá lá, tá ligado? É, então. Não é como se fosse amanhã. Pensou? Amanhã. Amanhã. Dia da... Dia oficial da entropia. Amanhã. A gente sai de casa e fica olhando, assim. Mas aí que tá, é... Não é nem como se a gente pudesse olhar, é porque é tudo, na real. É a energia que a gente faz a gente se mexer, sabe? Sim. É um negócio muito mais... Amanhã acaba tudo, gente. Anota aí no calendário. É como se fosse uma grande inércia, na real, sabe? Sim, tá parando. Uma grande inércia. Aí tá parando, aos pouquinhos. Uma hora para. Uma hora para. O que é entropia... Entropia é só... Vai ter nada, vai... Vai tudo pro caralho. Imagina que o universo... A ordem natural dele é parar. É parar, é claro. É ele parar. As coisas pararem de acontecer. Porque vai parando, aos pouquinhos. As coisas vão freando. Vamos dizer que... É freando, exato. O universo tá muito rápido, vamos dizer assim. Mas ele tá desacelerando, aos pouquinhos. Uma hora, tipo... Isso é todo o universo. A energia do universo vai acabando. Todos os átomos, tudo. Aí uma hora vai cansando, vai parando. Uma hora todos os átomos vão... Não vão ser mais eles. Vai só deixar desistindo, né? Porque tudo vai decaindo, na real. Não é esse o rolê? É, tudo vai... Os átomos vão decaindo e vão virando outras coisas. Não, o rolê que eu tinha visto é que eles vão parando mesmo. Porque todos os átomos, querendo ou não, eles estão se movimentando o tempo todo. Aposentando. Aposentando. Vamos aposentando, isso. Eles vão morar o universo da ré. Ele vai voltando. Aí a gente vai... Então, não dá. É a tendência do equilíbrio, exatamente. Mas aí que tá. O equilíbrio... É o equilíbrio total. De tudo que existe. É porque assim, tudo... De energia, no caso. Por exemplo, é que é meio complexo de entender. Mas tudo tende... Pelo menos o que eu sei, tá? Eu posso estar falando absurdas merdas. A gente tá quebrando uma montanha, Mel. Exato, exato. Então, esse é o disclaimer, tá? Mas assim, tudo tende a... Gastar o mínimo de energia possível no universo. Entendeu? Então, se você ver, por exemplo. Você coloca uma roda numa ladeira. E você tá segurando ela, entendeu? Então, ela tá gastando muita energia. Você entende? Que ela tá gastando energia por ela estar no topo de uma ladeira. Ela tá transformando uma energia em outra. Exato. Mas ela tá forçando a estar ali em cima, entendeu? Se ela ficar ali em cima, ela tem que gastar energia pra se manter ali em cima. Aham. Então, o mínimo lugar onde ela ia gastar menos energia possível existindo é no final da ladeira, lá embaixo. Que aí ela tá em equilíbrio, entendeu? Hum. E é meio que assim, pra tudo. Quando a gente tá em pé, a gente tá gastando energia pra ir contra a gravidade. É basicamente a mesma coisa, entendeu? A gente tá ali. E em algum momento, quando... E é assim pra tudo. É que nem, mano. É que nem você pega o seu... É assim pra tudo. E é assim pra posição que a Terra se encontra no universo, entendeu? É assim pro universo todo em si. Tudo tende a chegar num ponto de equilíbrio. É, o que eu tinha visto, na verdade, que uma... A energia... O que que vai acontecer? A entropia, na verdade, é... A energia não vai passar mais de uma coisa pra outra, entendeu? Exato. Não vai... Vai acabar a inércia de tudo. É, porque não vai ter uma energia transformando uma energia de uma coisa em energia de movimento, ou calor, que seja. Porque toda energia vai ser a mesma coisa. Vai ser o mesmo tanto. É esse o equilíbrio. Vai estar tudo equilibrado. E aí não vai ter mais energia, não vai ter mais como passar uma energia pra outra. Porque não vai ter mais nada. Exato. Bota uma... Bota um encantamento nessa picareta. Depois que a gente terminar a montanha, a gente coloca. Pera aí. Você não entendeu nada? Pesquise. É entropia. Pronto. É entropia. E relaxa, não é como se fosse acontecer amanhã. E outra, a gente também não sabe muita coisa. A melhor coisa possível é você saber que algo existe a partir da gente. E você vai atrás pesquisar. Onde você consegue aprender de vez as coisas. Aqui é só pra gente... A gente só tá citando coisas aleatórias. E se você se interessou com isso, vai pesquisar. Que aí você vai descobrir de vez as coisas. É, mas eu acho louco esse conceito de que... É porque é como se tudo fosse uma grande inércia do Big Bang. Isso, isso. Exatamente. O Big Bang é o máximo de energia possível. Tudo acontecendo pra caralho. E aí, aos poucos, as coisas vão parando. E a gente já vive a inércia do Big Bang. E aí, tipo, ainda tá acontecendo coisa, mas muito menos do que antes. E aí, aos poucos... E aí, a ideia é que vai acontecendo cada vez menos. Cada vez menos. E aí... E aí, tudo vai esfriando, assim. É, uma boa. É, é literalmente esfriando, né? Vai, vai, vai ficando tudo o nada. Vai, vai ficando... É, é por isso que... Tem até vários estágios futuros que a galera prevê. É, sim. E aí tem, tipo, a morte térmica. Tem uns negócios assim, sabe? Aham, aham. Vai ter o último brilho da última estrela, sabe? Uns rolês desses. Uhum. É, sim. Sim. E aí tem um buraco negro, né, meu? Que suga a luz. Ai, foda-se, mano. Foda-se tudo, moleque. E você viu o quê? Você viu que provaram o buraco negro? Aí, caralho. Vai se foder o buraco negro, mano. O que que é? Provaram um bagulho de Einstein. É, eu vi, mano. Aí ele suga a luz, mano. Sugar o meu piroco, mano. Vai se foder o buraco negro. Mano, imagina você ver um buraco negro aqui, mano. Suga aqui, ó. É, se foder, mano. Ah, velho. Vai tomar no cu, mano. Você tá lá, suga o tempo e espaço. Você vai estar aí. Você tá entrando no buraco negro, você vê tudo. O que é espaço? Ele tá tudo cagado ali, mano. Ele só acontece, mano. Ali, 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 deu ruim pra caralho, mano. O buraco negro deu ruim pra caralho. Ah, não. Aquilo lá, aquilo lá, realmente, Deus falou... É um lugar que deu ruim pra caralho, mano. Deus falou assim, mano, eu vou. E aí ele fez. Meteu logo. Meteu logo. Não, ele tava criativo nesse dia, mano. Nesse dia, nesse... Ele tava, nossa, ele tava... Ele falou, mano, vou criar um ponto aqui, ó. Só pra zoar, moleque. Só pra zoar tudo, mano. Ele fez olhar ali pro céu e ver essa porra aqui. Olha essa porra aqui, velho. Mano, você vê... Deixa pra não ficar mesmo, mano. Porque, assim, se não tiver buraco negro... Tá chato, tá chato, sabe? Ele falou, tá chato, tá chato. Deixa eu... Tá chato. Deixa eu fazer um negócio aqui, mano. É roubado, mano. Tem que nerfar o buraco negro, velho. Tem que nerfar pra caralho. Tá, que pariu, mano. Mano, o bagulho... O bagulho que deforma o tempo e espaço... Ah, ele passa o tempo... Nossa, mano. Se fuder, mano. Você fica pertinho já e já caga tudo. Horizonte de eventos. É, não. Ele... Horizonte de eventos. Olha esse nome. Olha o nome. Olha o nome, mano. O horizonte de eventos. É isso mesmo. Mano, é isso. Porque tem tudo ali. Tem várias coisas acontecendo ali. Quando você vê um cientista falando que ali na região do horizonte de eventos e dentro do buraco negro, as leis da física e da matemática não se aplicam mais... Porque é tudo mais maluco do que... Porque foda-se tudo ali. Mano. Não, aí parte do princípio também que a gente nem... Aí que tá. É um negócio que a gente nem sabe direito, assim, dentro. A gente não sabe direito, assim. Tem coisas, assim. O pessoal tá estipulando coisas. Tem coisas que sabe, mas tem coisas que eu não tenho nem ideia, mano. Uhum. A gente não sabe nada. A densidade de um buraco negro é literalmente infinita. Os cálculos dão literalmente infinito. Olha isso! Porra que pariu! É algo que é infinito. Você tá entendendo? O que é uma densidade infinita? Aí que tá. É um negócio que você fica... Aí você tá, mano. Foda-se. É foda-se total, assim. Buraco negro é foda-se, mano. É... Aí, aí... Você tá ligado que o buraco negro também vai morrer, né? Nessa brincadeira... Nessa brincadeira... Que é o... Que é um buraco negro que foi mais! Ah, eu já vi esse vídeo. Eu já vi esse vídeo também. É que fala do... Do... The Timelapse of the Future of the Universe. É, que vai... Eu acho que é meia hora de vídeo que você vai passando toda a coisinha. Mano... Super massivo! Quem é mais... Quem é mais... Mais ainda? O... E você tá ligado que tem a teoria absurda de que no centro da nossa galáxia... Puta! Mas assim, um... Putado! Um buraco negro gigante. Que é por isso que mantém tudo a galáxia junto. Aí... Aí volta um pouquinho. É... E o pessoal do acelerador de partícula que fica criando uns buracos negrinhos, assim. Só pra... Só pra fazer. Só... Só pra ver. Fica criando uns buraquinhos negrinhos. Só pra ver. Só pra... Só pra ver. Olha a merda, velho. Olha a merda. Dura milésimos. Tem mais é que se fuder mesmo. Dura nanosegundos, mano. Dura nanosegundos. Mas só pra testar o negócio. E aí... Aí... Só pra não ver o negócio. Aí... Aí tem... Mano... É... Eu tinha visto... Ah, eu não lembro agora, mano. Eu vi um vídeo... No Face. Não, tô brincando. É o vídeo de... Qual... Quanto tempo... Se... Se... Criasse... Se surgisse um buraco negro. Na terra. Sabe? Do nada, assim. Só cogitando. Apareceu. Apareceu. Mano, é pouquíssimo tempo pra acabar tudo. Acabar tudo. É pouquíssimo tempo, mano. Cinco minutos? Não, é... É questão de minutos mesmo, assim. É... Eu não sei. Eu não lembro... Eu não lembro quanto tempo é. Mas é questão de, tipo... Ser pouco tempo a ponto de você falar... Caralho! Que medo! É tipo... Caralho! Vou morrer. E aí morre. Mas não vai acontecer. O buraco negro existe, tá ligado? Ele acontece. E é um negócio muito estranho. A chance é mínima. Eu falo. O que dizem? Que a chance... Então... Há muito tempo atrás... O pessoal não sabia que certas coisas que acontecem hoje... Aconteceriam, sabe? O foda é que, assim... A rapaziada... O que é que eu... Rapaziada fica... Falando assim... Olha, mano... Todo dia descobrem um negócio novo sobre o buraco negro. Entendeu? Então... É, então é meio complicado isso. Aí os caras ficam criando uns bagulhos que não sabem nada. E aí imagina, mano... E aí, nossa... É, improvável, mas não impossível. Exatamente. Mano, tem muita coisa que a gente nem sabe que vai existir, que existe. O... Mesmo jeito que o nosso pessoal lá atrás não sabia que existia certas coisas, tá ligado? Então a chance de você só... Eu não acho que vai acontecer fácil, isso que eu tô falando. Tô falando também que vai acontecer, gente. Cuidado, não. Tô falando que... Mano, caralho, meu Deus do céu. Tá tipo, para, mano. É complicado, né? Mano, imagina... Imagina os caras... O cara que faz uns mini buraco negro lá. E a primeira vez que ele fez um sem querer, assim. Imagina. Os caras fizeram um... Os caras fizeram um aí e falaram... Eita, caralho! Você viu isso? Você viu isso? Ô, você viu isso que eu fiz aqui, mano? Não, mano, imagina... Mano, imagina o frio na barriga que... Nossa, mano. Ô, ô. Eita, até fez barulho de medo aqui, mano. Mano. Ele foi fazer um sanduíche e errou sem querer. Ele... Ixi, o que é isso? Mano, os caras botaram... Mas também o universo é muito quebrado também, né? Os caras botam umas partículinhas invisível... Pra acelerar e faz um buraco negro, mano. Porra, é esse que... Porra, é esse que é fácil demais. Tão fazendo um bolo... É, então, mano. Tá foda, mano. Eu... Eu dei um soco muito forte na cara do Felps... Faz um buraco negro, mano. É foda, mano. Ô, tem que... Tem que tomar cuidado, velho. Cuidado com as coisas que vocês fazem. Vai que você faz um buraco negro sem querer, mano. Cuidado. Cuidado, mano. Vai que você faz, mano. Nossa, mano. É, e tem um buraco branco ainda. Nossa, bi. Esse é muito foda. Buraco branco também. Puta que pariu. E aí, mano? Tem um buraco branco que é o... Ele, tipo, joga as coisas fora. Então, mas aí que tá... Esse aí eu nem sei, mano. Não faço ideia. Mas esse aí não tem, né? Esse aí não é, tipo... Não tem lá, não tem. Eu acho que só é uma... Não sei. E provou. E aí o buraco de minhoca. Ah! Nossa, esse aí é foda. Esse é brabo. Que aí você vai de um lugar pro outro. Né? É, esse aí mesmo. Buraco de minhoca. Buraco de minhoca é foda. Eu queria. É teórico o buraco branco. Ah, tá. É teórico, teórico. Buraco de minhoca, mano. Tier list dos buracos. Buraco de minhoca é brabo, mano. Se eu queria. Podia botar um buraco de minhoca. Buraco de minhoca também. Não é comprovado, tá? Mano, mas isso é muito foda, mano. Por favor, minhoca. Einstein, vai. Minhoca, minhoca, me dê uma beijoca. Por favor, me mostre esse buraco. Faz o buraco de minhoca. Faz o buraco, velho. Por favor, mano. Porque aí ia ser muito fácil de ir pros lugares, velho. Ia ser a fit muito foda do universo. Porque aí não é teletransporte, tá ligado? É um buraco de minhoca, que é outra coisa. É que o teletransporte te mata. É, ele te mata. Mas o buraco de minhoca... Rapaziada, nunca entre num negócio de teletransporte. Só se você for... Igual eu falei, a geladeira não morre. Então você pode usar pra objetos. Objetos, beleza. É, exato. Agora, o ser vivo, o organismo, não faz. Não faz, mano. Não faz porque mata. Geladeira não é morta. Geladeira... Aí que tá. O teletransporte vai ficar facinho pra você fazer mudança. Vai ser foda, moleque, fazer mudança com... Porque aí dá pra você fazer as mudanças sem precisar... Escada, sabe? Porta. Dá pra você levar só rapidão. Agora, ser vivo, aí não usa não, mano. É, não. Porque ele te mata. Oficialmente ele te mata. É, ele te mata aí. Porque assim, qual que é a ideia do teletransporte? Ele vai escanear todas as suas células e a posição dos seus átomos e tudo, 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 tudo. E vai replicar em outro lugar. Então, na verdade, o teletransporte é uma máquina de clonar. Aham. Ele vai te clonar e vai te matar num lugar e vai te clonar em outro. Porque aí o teletransporte, na verdade... É, então. Se você... Se não tiver a parte de te matar, você só tá fazendo outro seu. É. Se ele tá escaneando e depois não separa tudo, não se traçalha seus átomos e tudo... Você se clonou. É isso. Você se clonou. É. E a outra pessoa vai achar que ela tá, porque ela vai ter a memória de ter entrado no teletransporte. Mas você não existe mais. Exato. Aí que tá. É outro você. Eu já, eu conversei sobre isso, mano, já. É um rolê de... Por exemplo, se perto de você morrer, você coloca todo o seu cérebro na nuvem ou num robô que seja... Não exatamente o seu cérebro, mas você se copia pra um robô. Não é você. Você vai tá morto já. Exato. Você não vai ser o robô. Vai ser uma cópia sua, aonde você não vai existir mais. Então, não é uma continuação da sua vida, aonde você... Caralho, agora estou no robô. Não. Você não existe mais. A sua consciência é o seu pedaço de carne que tem na sua cabeça. Pronto. Exato. É verdade. Tipo, soma. Sim. Soma é isso. O... E aí é a mesma coisa de clonar. Qualquer coisa assim. Ou teletransporte, no caso. Você só vai... Não existe mais. E aí, a sua cópia vai achar que o teletransporte deu certo. Esse que é o ponto. A sua cópia vai tá... Caralho, deu certo mesmo. Que foda. O teletransporte existe. Mas você morreu. Você morreu. Não é você. É uma... É um outro você. Exato, exato. O que define a consciência, eu acho que é o cérebro. Tá no cérebro a consciência. É o cérebro. É a carga. É o cérebro, mas a sua consciência. Não a cópia da sua consciência. Eu acho, pelo menos, que o seu... O seu cérebro é a sua consciência. Tá no seu cérebro todo. A sua carcaça... Quem é você. Quem é você. A sua aparência não é... Eu acho, pelo menos eu, é a consciência. Puramente a consciência. Não é o que você parece ou a posição que você tá ou qualquer coisa assim. Mas eu sou o meu corpo ou a minha consciência? Eu acho que eu sou a minha consciência. Eu sou a minha consciência. Que é isso que me difere. Porque o corpo tem vários. Exato. A consciência não. Aí você entra em rolê de alma, entra em religião. Aí entra um rolê meio... Meio... Meio mais profundo. Que é um negócio que eu nem nada, sabe? É. Mas assim... É o negócio. Teletransporte furado. Não entra. Não entra. Não entra nisso. Não entra em teletransporte. Porque você vai me mover. É, por favor. Porque, mano... E aí que tá. É o que a gente falou. A sua cópia vai achar... Que tá certo. Deu certo. Porque é que nem você fazer um time machine no PC. Sabe? Tipo, tem como você criar... No Windows é ponto de restauração. Ah, sim. Sim, sim, sim. Você cria um ponto de restauração. Ele gera uma imagem do Windows. Ele faz um... Exatamente isso. Ele vai, tipo... Escanear o PC inteiro. Entendeu? Imagina que eu faço isso. Imagina que eu... Crio um ponto de restauração no Windows. E ele vai fazer um screenshot... Do meu PC. Exatamente como ele tá. Agora. Entendeu? Exato. Com a mesma configuração. Com os mesmos programas. Tudo. Tudo exatamente como ele tá agora. Ele faz um screenshot. Sim. Ele salva... É um super Ctrl C do PC inteiro. É, ele salvou tudo do jeito que tá agora. Tipo, você tem um backup. Exato. E eu posso pegar esse ponto de restauração. E jogar em outro PC. Em um PC novo. Né? Então. Eu pego esse ponto de restauração. Upo na nuvem. Vou lá em outro computador. E boto esse ponto de restauração. Certo? Sim. Isso seria a sua consciência. Seu cérebro. Exato. Que seria isso aí. E aí, eu coloco no outro PC. E o outro PC vai funcionar exatamente como era o meu outro computador antigo. Sim. Ele vai parar de onde eu continuei. E aí, eu pego uma marreta e desço no meu PC velho. Como é o meu PC novo que eu apliquei o backup? Tá funcionando normal. Tá funcionando como se eu... Continuando a partir... Se eu for no histórico, vai ter os programas que eu abri anteontem, que o meu PC nem tava funcionando. Mas tá lá. Tá tudo lá. É exatamente isso. Esse seria o ponto. E aí, eu pego o meu PC velho e desço a marreta nele. Se eu tentar ligar o meu PC velho, ele não vai funcionar. Porque eu desci a marreta. Mas o novo funciona normal. E o novo acha que é o velho. Uhum. E aí, o velho não. O velho tá destruído. Não funciona mais. E aí, é assim que é o teletransporte. Boa analogia, boa. Tipo assim. Se eu pegasse a minha mente, o meu cérebro, tirasse da minha cabeça e botasse em outro lugar, aí beleza. Uhum. Seria um Ctrl X, quase é isso. O teletransporte seria o Ctrl X. Ele mata o arquivo pra colar. Que eu penso, às vezes, num negócio que parece meio desesperador pensar nisso. Uhum, ok. Imagina um cérebro humano, que não está morto, tá vivo. Só um cérebro, certo? Sim. E ele tá numa câmara, recebendo todos os recursos que ele precisa pra ficar vivo. Tá. Só que tá só o cérebro. Uhum. E aí? E aí o que que você fala? Quero saber qual que é isso. E aí, tipo, o que que... O quão horrível isso seria? Ah, tá. É um cérebro, é como se fosse um estado vegetativo, creio eu. Então, mas... Mas, mais ou menos, tipo... Você tá consciente. Então, sim, é um estado vegetativo onde o seu corpo não existe, é isso. Não existe, é, exato. Mas você tem todas as capacidades mentais. Isso. E bomba o sangue, tipo, tem algo que bomba o sangue. É, tá tudo... Tudo acontece. É, tá mantido nessa câmara, nessa câmara, que te provê tudo que seu cérebro precisa. Então, aí... Tá vivo. Creio eu que tá vivo. Então, mas o... Quão desesperador isso seria? Então, porque aí você vai ter... Você vai ter uma consciência... Que louco, isso seria muito maluco. Porque você tem consciência, mas você não tem... Você tem sentimentos, porque tá no cérebro. Mas você não tem a... Sentido nenhum. Você não tem nenhum sentido em si. Você tem consciência, você pensa em coisas, seja lá o que for, porque você não... Mas é que tá, você não tem nenhuma vivência de coisas. Qual... Não, não, mas eu digo... Se tem alguém, assim, entendeu? Imagina você pegar alguém que já viveu. Não, sim, sim, sim. Ah, que já viveu, ok. Porque se for no cérebro só... Solto ali, entendeu? Tipo... É, ele não vai desenvolver. Ele não tem como desenvolver. Será que... Será que não? Porque ele tem... Porque o desenvolvimento vem a partir de coisas que você vive. Ou coisas... Ou coisas... Ou coisas mais evolutivas, sabe? Talvez tenha coisa aí. Talvez venha coisa já de padrão de fábrica, tá ligado? De coisas que a gente só faz por instinto. Talvez o instinto ainda siga ali pra, sei lá, pensar em algo. Não sei, mano. É... Não, querendo ou não, o humano tem um padrão... Existe um argumento da filosofia mais ou menos assim. Existe um argumento do cérebro em uma cuba. Nesse caso, não daria pra distinguir os estímulos que o cérebro recebe da realidade. Então, mas aí que tá, o meu ponto é uma mente, um cérebro, né? Numa cuba, num volto que ele tá recebendo tudo que ele precisa pra sobreviver. Ele tá vivendo, só que... Tá vivendo, porém... Qual seria a vivência? Esse é o seu questionamento. É, não. Imagina estar dentro dessa consciência. O quão horrível seria. Então. Mas será que é horrível a partir do momento que a gente sabe como que é a consciência sem ser horrível? Entende? Não, mas... Imagina você agora sem nenhum sentido. Não, então. Porque a gente já sabe. É, não. Que existe o sentido. Tem esse ponto. Esse ponto é muito importante também. Se você for pensar, se você for só teletransportado pra essa realidade, com certeza vai ser horrível. Mas a partir do momento que a pessoa, ou essa consciência, nem sabe como é ter as coisas acontecendo, provavelmente vai ficar lá. Vai ser. Vai ser. Vai ser. Pronto. Mas sim. Sim. Ia ser muito maluco. Creio eu que seria uma experiência muito horrível. Sim. Muito horrível. Mas maluco pensar isso. Eu não tinha pensado nisso. É, às vezes eu tenho esses pensamentos. Tipo, como seria estar nesse ambiente, sabe? Tipo, não sentir absolutamente nada. Mas você tá vivo. Mas você não tem nenhum... Zero input. É, então. Exatamente. Você não tem zero input. Receber impulsos, informações. Se você... Só o cérebro. Você não tá recebendo nada. Ou seja, nada acontece de verdade. É, então. Você não tem nenhuma... Nenhuma confirmação das coisas que... Tá... O que que tá acontecendo? Você não tem visão? Você não tem som? Não tem visão? Você não tem tato? Visão, som, tato. Não tem fome. Não tem cheiro. Não tem nada. Nada. É zero input. Zero input. É, então. Você não tem nada acontecendo. Tem esse ponto. Então, realmente. Fica... Você fica num... Um breu, assim. De coisa. Você não tem nem noção espacial. Não tem nada do corpo. Nada. 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 Você se sentiria vivo? Será que se sentiria... É, eu acho que... Então, eu não sei. Talvez. Não sei. É que tá. Será que você se sentiria vivo? Não, né? Será que você se sentiria... Se você, desde o começo, por exemplo... Tá nisso aí. Se fosse assim, né? É, se você... Será que se sentiria evoluindo? Entendeu? Com o tempo, vamos dizer assim? Eu acho que não. Eu acho que não, sinceramente. Porque o cérebro, ele precisa de input pra desenvolver. Então, sim. É por isso que tem esse lance de período crucial. Então, mas será que... Nem passagem de tempo você teria a noção? Acho que não. Não sei, mano. Caralho. Que bizarro, né? Porque se não tiver nem input de nada, aí realmente fica um nada. Se tiver aí um input de, pelo menos, o cérebro detectar que tá recebendo certas... As vitaminas, vamos dizer assim. Ou alimentação, nutriente. Talvez isso seria um input, entendeu? Se desenvolver pra isso, pra perceber essas nuances de... Eu acho que talvez sim. Porque, querendo ou não, pra ele ficar vivo um cérebro, se a gente for pegar de um pra um, ele precisa de certas coisas pra viver. Ele perceberia isso, eu acho. Entendeu? Porque esse... Já que isso é tudo que ele tem, ele perceberia isso pra caralho. Assim como, sei lá, minimamente comparando o nosso sentido. Se a gente... Por usar muito mais... Se a gente não tem tanto um sentido e usar muito outro, a gente fica muito bom naquilo. Você usa muito, você treina ele. Talvez o cérebro perceberia muito mais receber nutrientes ou... Ou antes de... É! As coisas acontecendo, sabe? Que louco. Eu nunca tinha evoluído esse pensamento sem pressão. A gente... Então, não. A gente... Não. A gente... A gente nem sempre só sabe coisas que a gente é ensinado. Isso que... O cérebro é muito maluco, mano. É... O cérebro humano é muito louco que ele... Ele... Passa, por exemplo... Ah... AVC, por exemplo. Uma parte do seu cérebro morre, né? AVC faz isso. Aí... Ele... Ele começa a usar outras partes do cérebro que usava pra outras coisas pra você reaprender coisas. Então, o cérebro é muito maluco, mano. Então, a partir do momento que o cérebro é... Ai, tá. Cérebro é um negócio que tá na gente e a gente nem sabe. A gente falou de buraco negro, a gente nem sabe coisas do cérebro, tá ligado? É... Isso é maluco. Isso é maluco. Isso é muito maluco. A gente não sabe como funcionar, sabe? A gente até hoje não sabe direito consciência. Não sabe o que é. A gente não sabe o que é. A gente usa a consciência pra pesquisar sobre a consciência. É, é uma meta. E a gente não sabe. Então, o cérebro é realmente muito maluco de você saber o que aconteceria ou não com ele se você deixasse... É, o nome da nossa espécie é o que é, né? O que é sapiens, 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 sapiens. Maluco, mano. Sapiens, sapiens. Porque a gente sabe que sabe. Sabe que sabe. Mas é, mano, o estudo do cérebro é um bagulho muito absurdo. E outra. Nem dá... A gente tenta estudar do jeito que a gente consegue. Porque se a gente fosse estudar muito a fundo, seria um negócio ultra pesado, tá ligado? De usar a gente viva e usar o bagulho... Meio que o nazismo fez na época lá. É. Do jeito que a gente pode. A gente não pode fazer um experimento louco, tá ligado? Exatamente. A gente não pode meter o louco pra pesquisar as coisas. Porque senão acabou a ética. Acabou a ética. As pessoas morrerão só porque sim. Aí a gente tem que estudar as coisas dentro do rolê certo, né? Ia ser escrotão. E aí não vale a pena, tá ligado? Qual que é a... Pra que que valeria a pena você... Qual o ponto, né? É, qual o ponto de você colocar vidas aleatórias. Ou vidas que seja, né? Tipo, a pessoa pode ter feito muita merda. Mas qual que é o ponto de você usar essas pessoas pra estudo? É, pra teste. Pra teste, é, então. Não, não, isso aí é ridículo. Mano, e é muito bizarro, né? Porque a gente não sabe mesmo como funciona. É para um bem... É, então. Aí tem a frase, é para um bem maior. Não, mano. Qual que é o bem maior? Não faz sentido, sabe? Bem maior de quem? É, então. E aí acabou, tá ligado? Porque aí, mano. Isso aí vai abrindo precedente pra tanta coisa. A tanta aposta. Mano, a partir do momento que qualquer coisinha abre precedente pra ir muito fundo... Vem aqui. Vem aqui, vem aqui. Olha o que eu achei. O quê? Piscininha 2! Piscininha 2, finalmente! Caralho! Só vamos, moleque! É isso! Só vamos, caralho! Piscininha 2, mano. Piscininha 2, moleque. Caralho, você vê, né? Foda-se o cérebro humano, velho. Foda-se tudo que eu tava falando. A piscininha merece muita coisa, mano. Ô, Phelps. Gostei muito da piscininha 2, velho. Eu vi um negócio que era muito bom, que era tipo assim... O ser humano é o animal mais inteligente do mundo. Não, tipo assim... É só isso, pera, né? Hã? Nossa, eu nunca vi isso. Pera, você tava falando, mas não falou? O que foi mesmo? Calma, calma, calma. Calma, calma. Eu aqui recebi bits na hora que falaram. Ah, tá... Falou, mas não falou. Eu não entendi porra nenhuma, mano. Ah, enfim... Mano, é que... Era uma imagem que era tipo assim, era... O cérebro... O cérebro... O cérebro humano é uma das coisas mais incríveis do universo. Aí, o cérebro humano. Quem disse isso? O cérebro humano. Então, o próprio cérebro... Mano, é o que eu falei. O cérebro se dando uma medalha. Não, então, é o que eu falei já. O cérebro é o único órgão que se deu o próprio nome. Ele se deu o nome dele. Os outros órgãos não puderam escolher o próprio nome. O cérebro escolheu todos os nomes e os órgãos. Inclusive o próprio nome. É muito filho da puta. O cérebro é o mais filho da puta que tem. É o mais filho da puta, mano. E se acha pra caralho, né, mano? Se acha pra caralho. Se acha pra porra, mano. Arrogante pra caralho. Chatão, mano. É, arrogante pra um caralho, mano. É foda. Ô, mas não é maluco isso? Que, tipo... Pra mim, é isso. Eu falei. A gente... Nós somos os nossos cérebros, né? É isso. Sim. Então... É muito louco, mano. Porque é o que eu acredito. Sei lá, né? Sim, sim. Que nós somos os nossos cérebros. E não é muito louco que um cérebro tá lá e aí fala com outro cérebro. Que nem a gente tá fazendo agora. É, então. E são dois cérebros conversando aqui. Ah, vai tomar no cu, velho. Nossa, velho. Arrombado pra caralho. Conversando dele. Falando bem dele ainda. Falando dele. Olha aí. Falando dele pra caralho. Mano, isso aí eu acho que é... Eu acho que é até crime, mano. Isso é edge. É edge pro cérebro. Não, isso aqui é anúncio. É publi. É publi pro cérebro isso aqui, mano. A gente não tá sendo pago pra isso. A gente não tá sendo pago pelo cérebro pra falar essas coisas. Olha que lazarento, mano. Puta que pariu, velho. No fim é isso. No fim é isso. Era tudo uma publi. 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 Estou fazendo uma publi. Pro cérebro. Pro cérebro. Brain. Big brain. Agora o cérebro tá se xingando pra parecer mais legal. Só pra parecer mais legal. Ah, vai se foder, né, mano? Nossa, mano. Só pra... Olha lá. Ele se xinga, mano. Ele não é tão arrogante assim. Ah, pelo amor de Deus. Mas eu conheço as suas técnicas, cérebro. Eu conheço. Eu te conheço. De falácias. É, de técnicas de entretenimento aí pra público. Não, como é que é o nome disso? Como é que é o nome disso? Tem um nomezinho pra isso. Não lembro, mano. É... Não é... É alguma coisa com diálogo. Discurso. Não tem um nominho pra isso. Discurso? Debate? Não sei, mano. Não, é alguma coisa parecida. Retórica. 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 Isso é retórica pura, mano. Você se autodefrensia. Isso aqui é a mais pura retórica. É a retórica do cérebro. Você vai lá, fica falando merda pros outros ficarem, ah, tadinho dele, entendeu? É. A partir do momento que você fica, ah, eu sou tão tadinho, os outros vão começar a falar que você é tadinho, entendeu? É isso que o cérebro tá fazendo agora, mano. Ah, eu conheço você, cérebro. Eu sei suas... Ah, eu sei suas artimanhas aí, mano. Ah, tadinho. Ai, mano. Cérebro safado, mano. Conheço. Aí é só depois, mano. Cérebro safado é depois, mano. Tá a hora. Quando bate o cérebro safado... Caralho, você falou e disse, meu amigão. Quando bate... Quando tá o cérebro safado. Aí ninguém segura, mano. Ninguém segura, velho. Cérebro safado, ninguém segura, mano. O que acontece se alguém tá sendo operado assim, certo? Você vai lá e coloca o dedo no cérebro, assim. Enfia o dedo no cérebro da pessoa. Dá ruim, né? Dá muito ruim? Não, mas... Não, se enfiar o dedo dá ruim. Pra matar a pessoa, né, caralho Não, é só um questionamento, assim Não, você pode matar a pessoa É louco que tem umas operações no cérebro Que a pessoa tem que ficar acordada Isso é muito maluco, mano É, porque é justamente pra isso É, então, isso é muito louco Porque se chegar num lugar que não pode Aí... Mano, é louco, pesquisa isso aí, mano É porque, mano, está abrindo a System 32, tá ligado? Então, e a pessoa tem que ficar acordada Durante a operação, isso existe É, porque Às vezes os caras, ó Você sabe o seu nome? Aí envia mais um pouco Você sabe o seu nome? É, não, tem uns negócios assim Aqui não Volta, volta, volta Aqui não É tipo assim, mano Caralho, mano Volta, volta Ih, caralho, deu ruim Putz Volta, volta, volta Mas é, mano, é assim mesmo Mas tem, tem uns Tem uns procedimentos É assim mesmo Que os caras fazem Dá Ctrl Z Dá Ctrl Z, mano Ctrl Z, Ctrl Z Toda operação no cérebro acordada Todas elas Eu pensava que eram algumas, mano Acho que se pá Todas, mano Porque, mano, é o negócio É o que você falou mesmo Você tem que estar sabendo Você tem que rolar mesmo É assim, tem 32 Não dá pra fazer desligado Aí quando o cara acordar Ih, caralho Não deu mais Porque qualquer coisinha Tem que arrumar na hora, entendeu? Cérebro não sente dor Mas não é a dor É a agonia, tá ligado? É a agonia Sabe quando você vê alguma coisa E você fica Ai, caralho É a agonia Não é a dor, entendeu, mano? É a agonia É a agonia É a agonia Você fica Caralho, mano Porque, mano Você deve sentir Não, você não sente nada Porque não tem percepção Não, mas você sente Que tá mexendo na sua cabeça Tá puxando umas coisas, entendeu? E aí, mano E aí, é isso É isso que eu tô falando Esquece o nome Aí volta Esquece e volta Imagina É tipo hipnose, mano Mano O Pyong Lee faz isso aí, mano Isso aí, mano Com a cabeça fechada ainda Nossa, que filho da puta ele, mano Pyong Lee, devolve meu nome, caralho Eu uso ele, porra Me devolve meu nome, porra, Pyong Caralho, velho Toda vez isso Pyong, mano Agora você vai esquecer Todas as suas senhas de e-mail Nossa, eu ficaria puto, mano Nossa, velho Vai tomar no cu, Pyong Me dá meu nome, mano Qual meu nome, Pyong? Me fala Me fala, Pyong Me fala, me fala Nossa, quebrou as picaretas Vou lá subir e pegar mais Nossa, mano Imagina se ele faz um hipnose nele mesmo E ele faz ele mesmo Esquecer o nome dele, e aí? Pessoal ele faz hipnose nele mesmo Esquecendo como fazer hipnose? Cara, isso é incrível Mano É, ele esquece de fazer hipnose Mas será que ele esquece que ele fez hipnose? Não, ele faz hipnose Porque ele não tem hipnose Não tem hipnose Ele esquece pra ele fazer hipnose Ele, ó, calma Ele esquece pra ele fazer hipnose Ele faz hipnose E faz ele esquecer que ele fez uma hipnose E faz uma hipnose também pra ele esquecer Como que se faz hipnose Não, mas então É isso que eu ia falar Porque tem hipnose Que faz esquecer os últimos minutos Alguma coisa assim Tipo, a pessoa não lembra direito O que ela fez Será que ele consegue fazer hipnose nele mesmo Esquecendo que ele fez hipnose nele? E aí ele só vive Sim Será que ele consegue fazer isso? Acho que consegue Que louco, mano Será que ele já fez isso? Ele não lembra? O que ele fez? Mas explora Imagina Será que ele tá num constante hipnose? E aí? E aí, mano? Mano, é louco Hipnose, né, mano? Hack mental Será que eu consigo pular? Dá pra pular no laguinho? Vamos ver Ei Ei Deu Deu, 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 deu Deu, 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 deu Boa, moleque Dá pra pular direto, velho Temos um segundo laguinho pra pular Será que ele se hipnotizou pra saber fazer hipnose? É uma boa também? Ou é uma boa, mano Se exploit não pode Explode Nossa, que maluco, né? Não é não, meu? Hipnose Não, não, não Não é nem isso Volta três passos A gente tava falando O que a gente tava falando Dez minutos atrás? A gente tava falando uns negócios Ultra pesados, meu Né? A gente tava falando sobre umas coisas Muito pesadas, assim Sim E começou com um fiozinho Da tomada Toma no cu, né, mano Começou com, mano Tá vendo, é por isso, mano É por isso que eu não tenho como fazer isso aqui com outra pessoa Só com o Phelps, mano Não dá A gente vai indo Começou com o Windows 11 É, não, é isso Começou com o Windows 11 A gente foi se enfiando Tipo, procedimento cirúrgico no cérebro Nossa, mano Será que vai existir no futuro Um procedimento estético no cérebro? Pra deixar ele bonito? Isso é um cérebro bonito Liso Liso Isso é um cérebro macio Oficial Cérebro brilhando, mano Próximo assunto Sexo Sou contra Sou contra sexo Parem, por favor Para de fazer, mano Com algum escroto Sou contra, foda Sou contra Buraco negro Sou contra Parem Eu adoro te falar Sou contra Pra coisa que não tem Não tem nem O que Não, é que nem O Jô Soares mandou uma dessa Cara, o cérebro RGB Você pica, mano Oh, brilhando tudo Nossa, mano Mas eu queria muito chegar Numa época Que a ciência evoluísse tanto Que ninguém mais morresse Tipo, de doença nenhuma Sabe? Ninguém ia ter mais doença Você ia viver pra sempre Legal? E aí você quer ver o pessoal Se contorcendo Querendo morrer Não, não, não Mas aí você fala assim Ah, mano Tá bom Já vivi Tá bom Isso ia ter um bagulho Muito foda Muito pesado Acontecendo Porque A partir do momento Que isso acontece O que seria o suicídio Tá ligado? Exato Porque aí Quebrou 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 O que seria isso Mano É muito louco Físico Oxi Ô Filosoficamente Ia quebrar tudo Sim Total A sociedade Você conscientemente Ah não Tá bom E aí o pessoal Tá bom Então Porque é o único jeito É Então Que maluco, né? Louco esse pensamento Mas aí Mas aí que tá Eu acho que Obviamente ia ter Superpopulação Então isso Não é Não tem nem Agora já Agora morrendo Agora morrendo pra caralho Já tem pra porra Superpopulação Exato Então assim Mas eu acho que A medicina ia ter que evoluir Pra um caminho Surreal Assim de Olha Todas as doenças A gente consegue resolver Não tem mais fome Não tem mais fome Não tem mais, sabe? Consegue resolver tudo Não sei se resolvemos Doença Ninguém morre mais Ah Ah Mano Você sofreu um acidente Ah Você consegue Reconstruir a perna 100% Sabe? Uhum Assim Ah mano Mas a superpopulação A superpopulação atual É É muito por conta Da própria medicina, né mano? Sim Porque antes, mano 1880 Tinham um bilhão de pessoas 1880 Tinha um bilhão Agora em 2020 Você tá entendendo Que foi pouquíssimo tempo Que até 1880 Tinha Um bilhão Só de pessoas E foi pra Vezes oito Em cento e Sei lá Cento e cinquenta Por aí Sim, por aí Cento e quarenta anos E aí Ah Por quê? Porque a medicina avançou pra caralho O pessoal conseguiu Ah Né Fazer o pessoal O pessoal antes tropeçando Passava, morria Tá ligado? Porque encravava a unha E inflamava É Inflamava E acabou, velho Não tinha antibiótico É Não, exatamente Aí a medicina avançou tanto Que agora o pessoal vive pra porra E agora tá acontecendo o quê? O pessoal tá morrendo Tem muita gente Aí não tem como Sei lá Fome, tá ligado? Tá dando crise em todo lugar Porque tem muita gente no mundo Porque avançou muito Um lugar Que seria Supostamente bom avançar Óbvio que é bom Mas agora começou a ter outros problemas É o problema de ter muita gente No mundo Exato Exato O fato de ter muita gente agora é um problema É a superpopulação Mano Problema não é Problema no mundo Ninguém morre Que saco, velho Cacete, mano E aí quanto mais gente tem Mais gente tem Porque mais gente vai ter Quanto mais gente tem Mais gente tem E aí tem 8 bilhões de pessoas no mundo E você tá aí solteiro Imagina Imagina Era tudo um plano O cara O cara evoluiu a medicina Só pra poder ter mais gente E mandar essa piada Foi o próprio 61 que fez isso Filho da puta, velho Não, mas eu queria Que tivesse Esse é outro problema Mas eu queria que a medicina evoluísse Nesse ponto, sabe? Você não Eventualmente Só pra não ter mais Essas porra Essas doenças Chata pra caralho É chato pra caralho Porra, sabe? Ai, deu um problema No pulmão Aí morre Aí morre É, foda, mano Da tela azul Eu queria que, mano Tudo, todos os rolês Aí você fudeu sua visão Troca o olho Tem aqui o outro olho Prontinho já Aqui, ó Tá esse olho aqui Tá ligado? Eu queria que tivesse Nesse nível De medicina, assim Sabe? Ia ser maluco, mano Aí fudeu um Ai, puta Fudeu um rim Tá aqui, ó Um rim Feito, tipo Imprimiu Imprimiu hoje Imprimiu hoje Tá novinho aqui, ó Zero, zero, zero O foda aqui Meio é um É, não diria Que tá muito longe Disso, assim Não vai ser agora Também, óbvio Mas não tá muito longe Dessas duas coisas Que você falou Comparado Com a medicina De 140 anos atrás Vamos dizer assim O tanto que tá hoje Daqui 140 anos Como que vai tá? Imagina, moleque Não, nossa Mano Se 140 anos atrás A medicina era precária Pra caralho Daqui É um cara Os caras fazendo um negócio Sem saber Não, é O pessoal cortando umas coisas Juntando umas coisas E foda-se, tá ligado? Ah, foda-se aqui Aí, mano Tá perto, velho Tá perto, mano A medicina vai ter carros voadores Daqui 50, 40 É isso A medicina vai ter carros voadores É porque, mano É incrível como as pessoas veem A definição de futuro Como carros voadores É incrível O futuro só vai ser futuro Quando tiver carros voadores É isso Quebrou o dedo É um puto braço É tipo isso Aí que tá Era isso Moristicamente, mano Era isso Era realmente A média do rolê Era uns bagulho assim, mano Era Tá com dor de cabeça Fura a cabeça Era isso É, então Era os negócios assim Ah, é pressão na cabeça Fura a cabeça aí Que solta a pressão E para a dor Mano, era comum a rapaziada Ir no 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 barbeiro E Se cortava De propósito Para poder sangrar um pouquinho Porque Aqueles acreditavam que Tirava as coisas ruins Nossa, mas Aí Foda Era uns bagulho Assim, sabe Tipo assim Ah, nossa Vou aqui cortar o cabelo Aí o cara Fazer um cortezinho No braço Aí, opa Aí, ó Tirou o sangue Que tava ruim Aí Sangue estragado É, sangue estragado Aí, opa Cortei o cabelo E isso tudo É culpa do cérebro Filho da puta, mano Vai tomar no cu dele, velho Nossa, mano Vai tomar no cu, velho É, e é foda Que antes Por não ter especialização Em nada Todo mundo era médico Médico Fazia tudo É, todo mundo Porque ninguém sabia Exatamente A expressão de médico Louco Todo mundo tem um pouco Era exatamente daí, mano Porque, porque, mano Antes não tinha especialização Nas coisas O pessoal sabia um pouco De tudo Mas aí que tá Era um pouquinho De tudo A medicina tava, tipo Junto com filosofia E aritmética É, não Era umas bagunhas assim, mano Porque todo mundo fazia tudo Ah, você vai no médico Era o médico Ele fazia tudo Ele cuidava de coisas Era o médico Ele fazia coisas, mano Ele só ia lá E arrumava você, assim Era Ele era o médico Não tinha dentista Ele era médico Loucura, mano Não tinha o cara Que cuida da respiração Não, era o médico O médico, mano Ele sabia um pouco Como funcionava Cada órgão, assim Ele sabia das coisas Ele não sabia Ele aprendia na órgão O médico Isso mesmo O médico Era o mediciner O mediciner Peste bubônica Que acabou com um terço Da população do mundo, mano Mano E foi A gente conseguiu erradicar Esse do mundo Não foi? É, foi Da Europa, desculpa Um terço da Europa É, do mundo Peste bobona É um terço da Europa? Só? Da Europa, é Só? Só? Que era Naquela época Era onde estava Todo mundo Naquela época Era quase o mundo todo É que eu não estava lá, gente Eu não estava lá Eu não sei Obrigado pela informação Eu estava Eu estava passando férias Nessa época Eu não vi Naquela época Eu não vi A Europa era basicamente O mundo todo, mano Falar para você que Ainda existe? Ah, mas Porra A Europa ainda está aí, mano A Europa ainda existe Está por aí, mano Os caras não vieram Para ficar mesmo Estava ocupado, mano Estava fazendo live Quando estava rolando Eu não vi Mano 500 milhões de pessoas Nossa, mano É a população brasileira inteira É mais Então Maluco, né, velho E aí era rolê, mano O pessoal na calçada E era na época Então assim Deu uma desfalcada Não, é Não, é a pior época Para acontecer qualquer coisa Então Imagina, velho Ou podia ter dado Uma merda maior Isso que é louco Sabe? Podia Não Se isso espalha mais Se tipo Se tivesse um pouquinho Mais de locomoção Se fosse na globalização Que a gente tem hoje Nossa senhora Com a medicina da época Com Ai, fodeu Então Globalização que a gente tem hoje Na medicina da época, mano Fodeu Aí é tudo Mais ainda Aí é tudo Se isso tivesse rolado Tipo o corona Não, não Mas é porque É porque a peste Ela Ela espalhava muito mais Ela era muito mais mortal Sabe? Ter um rolê desse Assim O corona é um exemplo De espalhar É Mas Mas Claro que Pessoas morreram É horrível Mas a A questão de morte Porcentagem e tal Era muito mais brabo É, os médicos Colocavam erva na máscara Achando que não ia pegar doença Porque eles Acreditavam que era muito Por causa do cheiro Era muito pelo ar Assim Se você não tivesse sentindo O cheiro das coisas Você não Você não se infectava Sabe? Tinha muito esse rolê Então até que era o A famosa máscara Da peste O pessoal nem O primeiro que o pessoal Nem usava direito Aquilo lá Aquilo lá foi mais Tipo Foi mais Comercializado Como eles usavam Mas eles nem usavam direito Foi só em contos Mais do rolê Mas aquele ali é brabo Ele é Aí aquela máscara Eles colocavam na pontinha Um monte de erva Pra ficar sentindo O cheiro da erva E achando que não ia pegar doença Mas o pessoal Mal usava aquela máscara Aquela máscara Aquela máscara era só tipo Mas aquela ali é É brabo Era da hora a máscara Sim Eu gostava bastante da máscara Mas o pessoal Não era amplamente usado Não era amplamente usado Tem um Tem um Tá ligado? Tem um item Sabe? Um item Aquela ali é É brabo Mano Enfim O lance é justamente esse É o que eu penso Eu tava lá Eu tava lá Se isso aí Mas eu realmente vi uns artigos Falando isso Achei muito maluco Se isso aí tivesse acontecido Sabe? Nos primórdios da civilização humana Então a gente não existia É Mais ou menos isso Mas aí que tá Os primórdios da civilização humana Se for ver Se for ver Tipo Era tão espalhado também Porque espalhou muito, né? Vários Vários Espécies em cada lugar Então ia Aí que tá Rolou provavelmente E erradicou muitas vilinhas Não Rolou com outras espécies Ah, sim Provavelmente outras linhas Parecidas Tiveram outras espécies Que não foram pra frente Que não foram pra frente Nós, a gente foi pra frente E aí tá Mano A rapaziada Fala Isso é uma das teorias Na cidade de Machu Picchu É, deve ter Ah, então Matou A rapaziada Fala muito Tipo Ai, mas se teve Outras espécies De ser humano Por que que a gente não vê ele Porque a gente acabou Com toda a concorrência Ou foi A gente Acabou com a concorrência A gente mesmo Ou as próprias Eram, tipo Pragas e tal É não E não é que a gente Diretamente Acabou com a concorrência Porque Não, eles não conseguiram Se adaptar Sim E aí sobrou a gente Que conseguiu Exato E aí é o que acontece Que Mano A galera Eu vi um documentário Que falava justamente sobre isso Falava sobre Acho que era outra espécie De ser humano E aí Eles encontram No final desse documentário Eles encontram O Homo Sapiens Que é o que Vem a gente depois E no final desse documentário Eles encontram É tipo um filminho Sabe Tem esse encontro Dos dois E eles não chegam A A batalhar Eles só encontram E na hora que eles encontram Você vê Que tipo Ah mano Não tem o que Que eles batalharem Porque A outra espécie Do brother lá Ele era muito grande Ele não respirava muito bem Gastava muita energia Não ia ter mais pra frente Não era muito inteligente Não era muito inteligente Também Entendeu E aí quando ele encontra O Homo Sapiens O Homo Sapiens Os caras Os brother com Os arco e flecha Tá ligado E o cara É caralho Ah nem tem Nem tem Entendi E aí o lance Porque o documentário Acompanha ele Tipo já procurando comida Todo fudido Sem comida Sabe Porque já tava ruim pra eles E eles não conseguiram Sabe Se adaptar Ia ter fair play Ah então Nem pro x1 direito Mano É não Não rolou um confronto Eles só foram deixando De existir Uhum Aí não existiu Somente seis evoluções Do humano Até o Sapiens Existiu muitos deles E o mais estranho É que todo mundo É Chegou No Sapiens mesmo Estando com milhões De quilômetros De distância deles Pois é Então Todos eles chegaram No mesmo ponto Todo mundo chegou No mesmo ponto Exato Mas eu acho que Eu não lembro Quando que eu vi Eu vi um vídeo Faz muito tempo Falando muito Sobre como Evoluiu tanto O ser humano Foi a partir Da comida Comida A comida e a nutrição Fez o cérebro Se desenvolver tanto A ponto de ter Saber Começar a evoluir Ferramentas E tal Foi comida Foi puramente comida Isso é muito louco Porque é A partir do momento Que tem uma fonte De energia foda Aí eu É porque aí vai embora Porque aí Isso Surge várias coisas Se comer Fica inteligente Então O vídeo que eu vi Falou exatamente Sobre isso Não Não é assim É Não é uma pessoa Comeu e pronto É a evolução toda Tipo Gerações Gerações Comendo bem Vitamina Proteína É exatamente Muita proteína E tal O cérebro começou A desenvolver muito E a partir disso Acabou Carboidrato principalmente Boa E aí evoluiu Evoluiu pra caralho Foi mano Tocar comida E a energia é muito grande Então o cérebro E saber eu comer direito Vamos dizer assim Comer as coisas certas Entendeu Foi comendo as coisas certas Pra pegar os nutrientes certos Porque se tivesse comido Coisas Que não fossem certas Podia Não evoluir tanto Entendeu É armazenar A partir do momento Que começou a armazenar Também E aí O cérebro Foi Foi indo pra Foi indo muito longe Você tá ligado O Phelps Daquela Daquela Não sei se Só engatou Então É porque Puxa Você tá ligado Aquela Não sei se é uma tribo Eu não sei Na real Que vive isolada Numa ilha Sim E eles não tem contato Com ninguém Sim Que eles são tipo Uma das Civilizações Civilizações Que ainda se mantêm Como na época Sabe E aí eles Ninguém chega perto Porque eles atiram Eles matam uma galera Ninguém sabe o que eles falam Ninguém sabe como eles vivem É eles matam Eles matam a galera É não E eles Se eu não me engano Eles são canibais É É assim É tipo É o que falam Ninguém impede Porque Tá E eles não E ninguém consegue É a sentinelas do norte Tanto é que tem Se você for procurar Umas fotos disso Nem tem tantas E as vezes que tem foto Que é de helicóptero É Eles tão mirando arco e flecha Pro helicóptero Exato Eles tão tipo puto Dá pra você ver que eles tão puto Com o helicóptero Eu acho muito louco Tá ligado É E eles vivem nessa ilha E tipo assim Meio que o mundo inteiro Foi andando pra um lado E eles continuaram lá Ficando lá no campo deles E aí tem vários repórteres Já foram pra lá e Tem muita gente que foi lá E se fudeu também E se fudeu Morreu Morreu Tem várias pessoas Que foram lá e morreu E eles não sabem Quantos deles vivem na ilha Uhum Ahn E num Missionário Isso Teve um missionário Que foi lá Tentar pregar Puta que pariu Eu acho que ele foi Eu acho que ele foi pregar Eu não sei Eu não sei ao certo Se ele foi levar religião Ou Ele foi só ver Creio que seja Religião Aí ele foi pregado Exatamente Donovan Ele foi pregado Aí mataram ele Mano Virou nhom nhom Mano Puta que pariu Velho Ô mas Sério É muito bizarro Que isso existe E tá lá Não é tipo Tá lá É Tá lá Agora mesmo Agora Exatamente Agora eles estão lá Nessa tribinho Vivendo É outro mundo É outro mundo É primitivo O rolê todo Não tem tecnologia Nenhuma A tecnologia que não tem E não E ninguém sabe O idioma Que eles falam A cultura deles É zero A gente não sabe A cultura E não dá pra entender A cultura Nem o idioma Porque não dá pra ter contato É Não tem nenhuma escrita Não tem E aí E a rapaziada falou assim Mano Vamos deixar lá Não tem o que não é fazer Deixa eles lá Provavelmente Eles não Eles se chamam de outra coisa Que a gente não tem ideia Então mano E é isso velho E eles ficam lá Estão lá De boa Ih cara É bizarro cara Tá com uma bomba Eu não tenho ideia Do que tá acontecendo no mundo Não faz sentido Você querer matar eles Eles não estão Eles não fazem nada Eles não saem de lá Eles não querem mais Espaço Território Eles não saem de lá Você tá entendendo isso E aí quem vai lá Se fode Eles não tem barco Nem nada É Não O rolê é se eles Começassem a sair E começar a causar discórdia Mas não Eles ficam no rolê deles No ponto deles ali É sério É sério É muito Muito isolada É isolada Então provavelmente Alguém chegou lá Em algum momento E aí Fez lá Acontecer lá E tá lá até hoje Entendeu Tipo Deixa eles no rolê deles É então Não é É um negócio Tipo Eles tão lá mano E é isso Sabe Não faz sentido Tirar os caras Não A única coisa É que eu tenho curiosidade Mas se não rolar Não rolou Tá ligado Forçar Forçar eles a falar Ô fala aí agora O que que eles falam mano Qual o idioma Manda Manda Mano O quão maluco Deve ser pra eles É então Sim O quão maluco Deve ser pra eles Esse é o meu ponto Qual que é o pensamento deles quando eles Vêm um helicóptero É porque mano Qual que é a cultura deles Isso que me deixa Muito curioso Sabe Porque se eles não tem Contato com tecnologia Ou qualquer coisa assim Eles devem achar estranho Eles devem achar estranho Caralho Eles devem achar coisa Maluca Como que eles devem ver Todo mundo que vem de fora Sabe Porque mano Imagina Felps Você não ter a noção De mundo Porque a gente tem A noção de mundo Sim Exatamente A gente conhece o mundo todo Mas a gente tem a noção De que a gente vive Num planeta Né De que tem outros países De que tem tecnologia Não é que tá Eles não acham Então eles não acham Que o helicóptero é uma divindade Porque eles estão Literalmente Querendo atacar o helicóptero Na foto Então não faz sentido Eles não acham Que é deus Ou qualquer coisa assim Eles acham Que é alguma coisa ruim Então deve ser uns demônios Então eles acham Que é demônio Provavelmente E aí eles vivem Naquele lugar E sabe Caçando E É muito louco Cara É eles ficam caçando Provavelmente tem plantio É muito provável Sabe Sim Eles plantam Caçam E etc Mas é tanto que Eles não tem nem barco Mano Eu vi lá Que eles não tem barco Eles vivem por lá mesmo E etc Fica lá E mano Eles não sabem Não sabem Que tem internet Não sabem Eles não sabem O que é Sei lá Mano Um refrigerante Sabe Isso que é louco Isso que Mano Não sabem O que é refrigerante E deve estar acontecendo Algum tipo de evolução Própria deles Tá ligado Isso que é muito maluco Porque Sei lá Assim como várias civilizações Ao mesmo tempo Isso que é muito maluco Fizeram pirâmides Ou qualquer coisa mais Em formato de torre Pirâmide assim Não mano Quando eu descobri Deve ter uma própria evolução Quando eu cheguei Na pirâmide Tipo assim Porque todo mundo fala Nossa pirâmide né Aliens Ah não Sabe E aí Nossa só pode ter sido Porque em todos os lugares Do mundo tem pirâmides Mas Mano É meio óbvio Que assim Você não tem muita tecnologia Nem conhecimento de engenharia Como que você faz Um bagulho alto Então Grande vai diminuindo E vai afinando É então É por isso que todo mundo Chegou nessa conclusão Sabe Mas é muito Mas é isso que é legal Em mundo inteiro tem pirâmide Mas é só a solução mais óbvia Pra fazer um negócio alto Pessoas e matemática Matemática Então mano É só a solução mais óbvia Tipo você faz uma base larga E vai afinando Aham É só o jeito Mas todo mundo chegou Na mesma conclusão É por isso E foi em Tem testes anteriores De coisas que deram errado E não estão de pé Porque a gente não vê Porque caiu Aí a gente só viu O que ficou de pé Que são as pirâmides Porque as outras coisas As outras coisas Que eles tentaram construir E caiu A gente não vê Porque caiu Caralho É tão Ai mano É tão fácil Merda Oi 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 Tudo bom Eu tenho que Sai aqui Fala aí Beleza Será que não tem coisa de civilização antiga Nenhum Soterrada Com certeza Com certeza Tem mano Ô Então Ah O que que eu to falando Ah tá Eles bloquearam lógica 1 E conseguiram fazer pirâmide É Lógica 1 Lógica 1 É legal que Cada pirâmide Tem uma estética Mas ainda são pirâmides Sabe Sim Sim Ainda começa grandão É É a mesma É tipo É a mesma ideia Só que com estéticas próprias Da cultura local Isso é muito da hora Tipos material também Tem Outras próprias Nossa Os aliens fizeram Que estranho Que em todo mundo Tem Sabe Tipo Em todo lugar tem prédio Porque acho que Todo mundo chegou na mesma solução Então Prédio é prédio Caralho Porque foram os aliens também Porra Aí tem aquela frase de coach Trabalho tão duro Que eles pensam Que aliens fizeram Ai caralho Mano Eu vi uma imagem Muito É Muito foda Que era tipo assim Era uma rapaziada Construindo a pirâmide E aí o cara assim Porra mano Mal trabalho essa porra Não sei o que Aí o outro cara Fala pra ele assim Não mano Mas isso aí vai durar Milhões de anos A rapaziada vai admirar Por milhões de anos Aí milhões de anos depois Mano Aliens fizeram isso Os caras Nem dão os créditos Pros caras Nem dão o crédito Mano Aí que tá Não tá nem se acreditando Tá acreditando Outra Entidade Que supostamente É um ser vivo De outra galáxia Nem pra ser Tipo o próprio Sabe Fui eu que fiz Não Deixa eu acreditar Outro ser Que a gente nem sabe É horrível Que um ser humano Tenha feito isso Maluco 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 demais Mano Esses negócios aí De fazer coisa assim Fazer pirâmide Fazer uma pirâmide É o povo esquece Que demorou pra porra Pra construir o negócio Não é isso Demorou pra caralho É que nem a gente Derrubando a montanha Que aí chega a rapaziada A ver só a montanha Ou só o espaço da montanha E aí fala assim Não mano Não é possível Que dois caras Derrubaram essa montanha inteira Não Não é possível Deve ter usado um Deve ter usado programa É então Exatamente Esquema de pirâmide não Mano Para velho WTF Vai falar disso aqui Mano A gente tá conversando Aqui de boa Caralho velho Vai falar disso aí Mano Ô eu vou No banheiro Já volto aí Tá bom Tá louco Ah mano É foda Papo bom da porra Que isso mano Não preciso falar assim Tá bem Caralho Mas eu sou muito curioso Mano Esse negócio do Sentinela do Norte Me deixa muito Muito curioso De verdade E eu queria muito saber Como que é pra eles Sabe Como que eles vivem Qual que é a cultura deles O que que eles acreditam O que eles acham que é Qual que é a visão De mundo deles Aí que tá Não é que eles não tem Visão de mundo Eles tem visão de mundo Mas qual que é A visão de mundo deles Sabe É muito louco isso Qual que é o jeito Que eles veem o mundo Isso que me deixa intrigado Sabe Isso que me Que me deixa curioso De saber como que eles Enxergam O mundo Eu também não sabia Eu não sabia que eles existiam Até sei lá Um tempo atrás Que eu fui descobrir Me falaram assim Ah Alguém me falou assim Ah mano E aqueles caras lá O Sentinela lá E não sei o que Eu não fazia ideia Que existia mano E é muito louco Tá lá E é uma ilha isoladona E eu acho que o governo De lá perto Falou assim Ah mano Não vamos fazer nada não Porque deixa os caras aí Não tem E é E é mó longe E eles não tem noção De quantas pessoas Que tem lá Eles não sabem Ahn É Eles não sabem Na última média Que eles Que eles Fizeram Parece que tem Entre Duzentas Quinhentas Ou mil e quinhentas É tipo Um bom é muito aleatório Assim o valor Eles não sabem Podem ter duzentas E podem ter mil e quinhentas Eles não sabem A média É muito Errada assim É muito nada a ver A média E aí E aí Mano Na Amazônia Também tem uma tribo isolada Ah mas eu acho que Esse rapaziada Sentinela do Norte Deve ser mais isolada ainda Sabe Porque é uma ilha Então não tem mesmo Como chegar lá Tipo não tem como eles andarem E chegar em outro lugar Sabe Isolada com Z Pelo amor de Deus Nunca mais fala isso Ah É a média Entre um e todos É E mano Os caras estão numa ilha Tá ligado Ah Calma Ah oi Já pensou se na raça humana Extinta Outra criatura evolui Estudos os troços Da raça humana Mas eu não entendi Porra nenhuma Que você falou A raça humana Extinta E aí tem outra Outra Outro bicho Estuda os restos Do ser humano Entendeu Ah tá Aí vai ser tipo Aliens do passado Isso Alien é É só que Ancient Aliens Só que aí a gente É o alien Na verdade Só que Não Não É Não Pera Não 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 Porque os aliens do passado Ah porque eles vieram E foram embora Seria muito louco Se de repente A gente achasse um bagulho Assim enterrado Sabe Ou mais um bagulho Tecnológico Mano Ia ser maluco Velho Aí ia quebrar Quebrava Quebrava Caralho Aí fudeu Aí fudeu tudo Fudeu tudo De verdade Ou eu vou Peraí Só vou agradecer Mais coisa aqui Tá bom Deixa eu agradecer Aqui que Cumulou 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 Lembrando gente Todos os bits e donates Vão pros mods Hoje hein Nessa live inteira Não só hoje Assim como Até a live acabar Não é só hoje em si Tá É Vão pros mods Todos os bits E donates Então se vocês quiserem Dar aí Eu vou agradecer Aqui rapidinho Não vou conseguir ler tudo Porque tem bastante coisa Tem que focar aqui Na montanha Dinheiro Então todos os bits Que vocês estão mandando pra cá Vai pros mods Ok Vai pros mods E o Matheus Mandou 500 bit Gix mandou 3 meses Elmoreto Mandou 100 bit Polengol Mandou 3 mesezinhos Um tal de Pedro Mandou 9 meses Yflow Eita nóis O céu Beleza Obrigadinho Pelos 300 bit Yflow Mandou 1 ano De sub Skywall Cat Mandou 3 meses Voni 19 mesezinhos Muito obrigado Noviceik Mandou 2 meses Stigmaul Mandou 100 bit TCS Crimson Mandou Prime Hermanosauro Mandou Primezinho Nobody Mandou 100 bit Muito brigadinho Tava pesquisando Sobre Santos Dumont Esses dias E ele literalmente Fundou o Open Source Ele queria avançar A tecnologia do mundo Então tudo que ele inventou Era aberto pra geral fazer Caralho Então era Open Source Mesmo Que louco Bas Blab Blab Obrigado pelo Prime 2 Express Mandou 5 meses Não confunda A grande obra do Mestre Picasso Com a grande pica Do Mestre de Obras Isso é foda Jeans Mini Mandou 5 meses Lady L Mandou Primezão Jeans Mini Mandou 100 bit Contribuição pequena Para os mods Não relaxa Pequena nada Azumaninho Mandou 8 meses Verônica 5 meses Eu Delay Mandou 3 mesinhos De resub Kajix Mandou Prime Icode L Mandou Primezinho Vitor 3 meses Viluka Mandou Prime Hatsumo Mandou 4 meses Urutal Azulada Mandou 100 bit BR Kuma 7 meses Shindaki Mandou Sub Lossombrio Mandou Prime Alves Pato Mandou Primezinho Shukri 3 meses Shukri Mandou 200 bit Também Obrigadão Jofelipe Z Mandou 100 bit Elisa Mandou 2 meses Daniboy Feliz Mandou Prime Testinha Mandou 347 bit Valeuzinho Bruno BDSS Mandou Prime Felipe Primezão Carlos N. Pereira Prime Ruby Blood Mandou 7 meses De resub Dramago Mandou 5 Tem um documentário De trigêmeos Que foram usados Uma pesquisa Que separaram eles No orfanato E esconderam deles E dos pais Pra ver o quanto A genética E a criação Influenciavam Só foram se conhecer Depois de muitos anos Porque confundiram Um deles com o outro Eu nunca ouvi falar disso Meu Deus do céu Ficou meio confuso também Mas a Speech Obrigado pelo Prime Pro Vrais Mandou 100 bit Andoninho Mandou 8 meses Les Mandou 4 meses Bianchita Mandou 4 meses Aí Insomcy Mandou 15 meses De resub Foucault Mandou 2 meses Raf Mandou 3 meses De resub Prime Renovou bem no dia Da live Da montanha Só vamos Brigadinho Tiago Tiago Neuhaus Mandou 100 bit Tem um vulcão Que extinguiu a humanidade Chamada o Toba Eu vi isso aí Muito foda Toba matou Quase Matou a humanidade Salsa Segue Mandou Prime Robson Carvalho 4 meses Por Vais Mandou 400 bit Na verdade 400 bit Muito obrigado Felices Mandou 140 bit Povo do boeiro Tá evoluindo Cuidado com o povo do boeiro Verdade Cuidado com o povo do boeiro E aí rapaziada Pera aí Pera aí o que mano Pera aí O TCC Foi É O Terminara Live Ah se alguém comprar Eu dou o refund Depois Deixa aí Deixa aí Deixa aí Eu posso dar o refund Comprar Então A gente Tenta A gente Presta mais atenção Nas coisas que a gente vê mais Então os alienígenas do passado Na verdade São viajantes do futuro Que são a gente mesmo Do futuro Que foi no passado Pra ver a rapaziada Então a gente Meio que criou um paradoxo Não é isso? Por isso que viagem do tempo Nem existe né mano Exato Nem dá Nem dá Nem dá não O único meio De acontecer É se você for pra uma Na verdade Uma linha alternativa Do tempo Não exatamente a mesma linha Que você saiu Viagem do tempo Existe Mas existe Não Tô falando Teoricamente Só seria possível Se você fosse pra outras linhas Não pra mesma Porque não faz sentido Na verdade existe Não Não existe Ponto Viagem no tempo Não existe Existe Coisas parecidas Relatividade do tempo É Que aí você pode Considerar Como viagem no tempo É Você pode considerar Como viagem Mas não é viagem Sim Viagem Quando você vai e volta É usando Qualquer Na verdade Nem um buraco negro O próprio espaço Você já Você pode acelerar Pra caralho E aí você já vai ter Uma dilatação temporal Diferente Nem buraco de minhoca Aí que tal O pessoal fala Que até você ir pro espaço Só ficar em órbita Já é Já é Você pegar um avião Você pegar um avião Já é suficiente Mas é tipo Mas é muito pouco Perceptível Mas já é Exato Só de você Subir Por exemplo O GPS Só funciona Por causa disso Porque o satélite Que tá em órbita Da Terra Ele tá Na velocidade Muito grande Se não me engano É 79 mil Km por hora É um negócio assim E aí Essa velocidade É muito pequena Próxima A velocidade Da luz Só que O que acontece O O Aí acaba Não O que acontece Isso já é suficiente Pra causar uma diferença De tempo Da forma como o tempo Passa no satélite E a forma que o tempo Passa na Terra Então no satélite Tem que ter uma continha Lá pra compensar O tempo Entendeu É não O próprio pessoal Que fica na estação Espacial Lá Internacional Já tem coisa Sabe Já é É pouco perceptível Mas já é Sabe A gravidade muda muito o tempo Igual falaram Exatamente E ainda nem A gravidade É a velocidade Né Sim A velocidade é o ponto É porque Quando tá no lugar Do buraco negro O espaço O tempo tá deformado Ali Fisicamente Né No caso A velocidade é diferente É um negócio Eu não sei explicar Qual que é o negócio Da velocidade Tipo Você viajar Na velocidade Da luz Entendeu Tem alguma coisa A ver com energia Não lembro exatamente O que que é Mas tem uma explicação Meio tosca Não sei se tá tudo errado Gente É o que a gente falou Já Se você se interessou Sobre qualquer coisa Que a gente falou Vai pesquisar Vai pesquisar Exato Então assim É algo como A velocidade da luz Não muda Nunca Mesmo se você Se a fonte de luz Tá rápida Entendeu Então meio que na física Uma coisa tem que compensar A outra É um negócio assim Sabe Então se a velocidade Da luz Se a velocidade A gente mede Como espaço Sobre o tempo E a velocidade Não muda Então o tempo Tem que mudar Sim Pra compensar Entendeu Então é isso Então se você Quanto mais rápido Você vai Quanto mais próximo Da velocidade da luz Você chega O tempo compensa Entendeu Senão você ia ver A luz mais devagar E quebra isso Eu vi um vídeo Do Veritácio Tá ligado Veritácio Acho que é isso O nome dele Ele falando Sobre a velocidade da luz Que na verdade A gente não sabe Se essa é a velocidade Da luz real Porque todas as medidas De velocidade da luz Usa na verdade O reflexo Se eu não me engano Tipo Quando a luz Reflecte num Num sensor Sim Mas não dá pra você saber Se essa é a velocidade Da luz Porque é a luz Jogando E aí bate no sensor E volta E aí essa é a velocidade Da luz Mas não dá pra saber Se ela viaja Pra frente O mesmo tanto De quando ela volta A gente viaja Pra trás É É muito maluco isso Porque é só Não tem nada Comprovando E não tem como Não tem como Ou se ela vai tudo É Se ela vai tipo De uma vez só Vai e volta Ou se ela vai Metade do tempo E volta a outra Entendeu Não dá pra saber E aí não tem como Porque você usa o sensor Você usa Só tem um jeito De medir ela A velocidade da luz Que é desse jeito E é o jeito A gente definiu Como padrão É Sim Sim Quer dizer Que está certo Ou não Mas por enquanto É o padrão Até alguém falar Ó rapaziada É Talvez Vai arranjar Um outro jeito De medir No futuro Não sei Mas por enquanto E o negócio Da física quântica Ah não Aí é complicado E o coach quântica Não Aí eu já Nossa Se tem uma coisa Que eu tenho raiva É isso Nossa mano Esse aí Eu acho O ápice Da Sei lá Mano Fico meio puto E triste Tá ligado E é real Fico meio puto E triste Mesmo Ai mano Aí vai É o ápice Da desonestidade Exatamente Tem gente Que acaba Acreditando E aí não é A parte De uma pessoa Que vai nisso E passa Para as outras pessoas Ela não está sendo desonesta Ela só caiu Nessa Aí é Foda mano Ô coach quântico Mano É foda Ela está para cima Rapaziada Quer saber Como fazer milhões Com o alinhamento Dos Da Quântico Do Arrasta para cima E Foda mano E aí é É o rolê Da Que eu já conversei Até Porque eu já vi Uns negócios Desse em live A própria comunidade Científica Ser tão fechada Tá ligado Como é importante Por exemplo No youtube Pelo menos Um começo Disso Ter uma Pessoas da comunidade Científica Fazendo vídeo Explicando Certas coisas Como é Ou não é Porque A comunidade Científica Em si Lá Pessoal Pesado Na área de pesquisa Eles não querem Conversar Eles só querem Realmente Descobrir as coisas É isso E aí a falta De conversa Faz Gerar Faz com que tudo isso Aconteça E aí Pessoas Ai Quântico Aí usa a palavra Quântico E pronto Aí todo mundo Acha que é mesmo Isso que é foda Sabe Por isso Por isso Por isso que eu acho É importante Ter de novo E de novo Pessoas Fazendo vídeos E aí eu tava Reforçando Eu tava vendo Eu tenho um canal Que chama Física e Afins Ah nossa Eu adoro Física e Afins Ela é muito boa Porque ela faz Diferente por exemplo Do Pedro Que faz vídeo Explicando coisas mesmo Ela pega vídeo De pessoas Com informações E ela reage A esses vídeos Sobre coach Quântico Ou qualquer coisa assim É o fisiculturista Também eu acho Isso Isso E aí o foda Físiculturista É muito bom Ele é muito bom E aí eu acho bom Porque Aí ela já quebra na hora Ela vai assistindo o vídeo E vai falando Tá O cara fala que Se pegar o microscópio Nossa Porque lá eu acho o ápice O cara fala que Se pegar o microscópio E for dando zoom Em qualquer coisa Você vai chegar Na teoria das cordas Aí você Você vai chegando Num lugar absurdo E aí ela já para E fala Não Se você pegar O microscópio Vai acontecer isso E não Não chega nessa parte Não tem nem como Você dar zoom Porque ele falou Você dar zoom Num quark Se eu não me engano Ela falou Não Não tem como Dar zoom nisso Não existe Ninguém nem viu Um quark Esse pá E aí Exatamente Aí esse é o rolê Você vai Ela vai quebrando Todos os argumentos Que o cara usa Para explicar O rolê dele De conte quântico Constelação familiar Exatamente Constelação familiar Entra no mesmo ponto Mano E aí a pessoa Tenta É um negócio Tão maluco Eu acho Tão desonesto É um negócio Que realmente O pessoal Vai atrás E tem até Uns rolês Erradão No meio Sabe Velho Ai velho É só triste Mesmo Qual canal Cheguei agora Procura Física e afins Isso Tem o fisiculturista Também Quem fazia muito Também Mas era sobre Terra plana Era o café e ciência Também Ele pegava um monte De vídeo Ele pegava um monte De vídeo sobre Terra plana E ficava Destrinchando tudo Eu assisti um comentário Sobre terra plana De uma hora e meia Ah eu nem tenho Vontade mano Você tem um negócio Que eu fico Que eu fico Realmente frustrado De existir São Terra plana Ou constelação familiar Essas coisas Eu fico frustrado Eu chegava num ponto Mano Foi tão absurdo A gente tava passando mal Na live Assim sabe Que eu chegava num ponto Que o cara falava assim Não sei o que Não sei o que Então com isso A gente pode provar Que a gravidade Não existe E aí nada Ele parei assim Falei não Pera aí Calma aí Calma aí Ai mano Não Você não tá me falando isso Calma aí Calma aí Não Então É aí que tal Space Today também Mas é que são duas vertentes Um é o pessoal explicando O que tá acontecendo E como funcionam as coisas Outro É a pessoa pegando vídeos E destrinchar esses vídeos Que é o que a É eu acho isso muito bom Isso eu acho muito bom Porque aí ela pega um vídeo De alguém dando uma desinformação Absurda Ou falando sobre uns bagulhos Absurdo E usando física quântica Por exemplo Como uma base Para as pessoas Irem atrás De fazer Por exemplo Constelação familiar Sabe Usar física quântica Para isso Ela pega e fala Não a física quântica Não tem nada a ver Com o que essa pessoa Tá falando E aí é outra linha De Algo mais teórico Sabe Sim Nossa É muito bom Nossa Mano O cara que faz isso Ele não é nenhum profissional Ele não estudou É Não A maioria deles não tem A pessoa fala Psicologicamente de alguém A pessoa A pessoa falar sobre A pessoa falar sobre coisa quântica E nem é nada A pessoa não tem nada Não é psicólogo Não é cientista Não é nada Como que como Aí pelo amor de Deus Né mano Aí é foda Eu acho isso muito desonesto É desonesto Por isso que eu fico puto A parte que eu fico puto é essa Alguém está se propondo A cuidar de você Que não tem nenhuma formação Não tem nenhum Sabe Nenhuma formação De É Não E tem todo rolê desse Usando Física quântica Usando essas palavras Tudo absurda Para fazer o pessoal cair Que a pessoa É Ah é Depressão Não tem mais Ah Está dando Está dando errado sua vida Vem aqui Que a gente faz um rolê Em volta da sua vida E aí vai começar Tudo dar certo Se você me pagar aqui Esse dinheiro Porque aí eu Eu faço um rolê legal Aqui com você Mano É o que você estava falando No vídeo lá De psicólogo Ela fala assim Mano O psicólogo Ele não vai Nenhum momento Ele fala que ele vai Não tem propaganda De psicólogo Não então Exatamente Olha aqui Venha para Faça terapia E sua vida Aqui ó Mano Não está mais aqui ó Mano não tem Você pegou Exatamente o ponto Não existe Não existe Propaganda De psicólogo Então mano Não tem Terapia foda Essa aqui hein Vem aqui Agora Não tem mano Seu da ciência né É então Aí é a parte Que eu fico O cu do cu Mano Você quer me ver O cu do cu É assim mano É aí que eu fico Só É o cu do cu É o cu do cu O cu do cu Mano Na moral Os cara mano É aí que tá Os cara Os cara Eles É que o negócio que eu falo aqui Você não pode ser advogado Não tem problema É você questionar o mundo A sua volta Não tem Não tem Nenhum Mas você não pode ser advogado Da sua ideia Você não pode impor o rolê Que é o que eles Não pode ser advogado O que que o advogado faz O advogado ele defende Né O advogado ele não tá ali pra opinião dele Não tá aberto Ah entendi Entendeu O advogado de um cara Que ele é Sei lá Ele fez um crime E aí de repente Apresentam ali as provas Ele vai ter que defender Aí o advogado fala assim Não É mesmo É culpado Então Não O advogado ele vai dar Todas as voltas Pra defender o cliente dele Sim Usar a lei da melhor forma possível Pra defender o cliente Exato Verdade Verdade Você tem um ponto Exato Então você não pode ser advogado Da sua ideia Tentar dar voltas e voltas Pra querer Exato Você tem que estar aberto A tudo Poder mudar Entendeu Caralho E é exatamente Esse o ponto da ciência Oi Eu gostei muito Isso aí Não tinha pensado Ah gostou Eu gostei Ah obrigado Obrigado E é esse Esse o ponto da ciência O tempo inteiro A rapaziada Tá se testando Não é como se Ó Aqui ó Gravidade hein Ó Ninguém mexe Ninguém mexe É exatamente Mas até agora A gravidade É Falar que gravidade não existe Mano Nossa O rolê Eu vou ter que Provar Ah Tô aqui ó Não existe É exatamente Então Mandou o papo Mandou o papo É o método científico né Ou então se eu quero provar algo Eu tenho que testar E aí se eu falo um negócio Vai vir outros 500 Para testar Para falar Exato Todos eles tem que testar E dar igual Porque se é algo científico É o resultado Exato É aquilo E dar igual E dar tal Como eu falei E o que não vai ter de gente Falando Ih não Mas aqui ó Ó Essa vírgula aqui ó E aí Exato E aí é assim Que o mundo de coisa Não vai pra frente Entendeu Que a gente nem sabe Porque rola só nos Porque aí que tal O pessoal da comunidade científica Já coloca uma ideia Pronta para ela ser quebrada Porque é isso a comunidade científica Todo mundo faz coisas Prova alguma coisa Tenta provar alguma coisa Pronto para aquilo ser quebrado E talvez provar outra Às vezes Prova outra coisa Eles nem estavam Indo atrás tanto Porque vai para outros lugares Exato É O rolê todo da ciência Tem o objetivo De provar que está errado Até não conseguir E supor que está certo Exato Mano Exatamente isso É provar que está errado Se não conseguir mais Provar que está errado Aí o pessoal fala Aí tem o famoso pessoal Que fala que é opinião É Não É minha opinião E aí mano Tem todo esse lance Tipo assim Ai não Mas ó A comunidade científica Não aceita a nossa opinião Não aceita Não E é mega fechada A gente não sabe Tá tudo público O negócio é tudo público É Exatamente É tudo público E não é como se 01 laboratório Fizesse um negócio E falasse Ó gente É assim hein Funciona É assim Não É todos os laboratórios Tá tudo assim Então pesquisa científica É um bagulho muito absurdo Você vê o processo Que é Para você fazer um paper Mesmo E aí quando sai Vem a crítica do paper E a crítica na crítica Do paper E aí vai É um bagulho assim Não é do nada Que acontece Pronto Agora é assim Foda-se Exato Não Não é Discordo Eu discordo De você E aí vem Vem os caras Que bota a régua No horizonte Do mar E fala Mano E é muito maluco Que é mesmo Tipo o pessoal Porque pode ser Muito uma zoeira Sabe Podia ser muito uma zoeira Você fica Caralho Olha lá Eles zoando Sabe Mas não Mas não Eu não entendo Sabe qual que é E os caras Mano Não sei Não é É o que eu falei O negócio da terra plana Começou na zoeira Você sabe Começou na zoeira Aí que tá Começou na zoeira Era uma zoeira E aí saiu do controle Saiu do controle a zoeira É esse o ponto Foi tão engraçado Até não ser mais engraçado Entendeu Até o pessoal Não ter mais Mas acho que no fim Nas contas É bom Tipo assim Não tô falando Calma aí No fim das contas É interessante Essa discussão Que faz com que Mais gente Procure Exato Sobre ciência Entendeu Isso é maneiro Isso inspira Mais pessoas A procurarem Sim Sim Infelizmente No meio do processo O pessoal Caiu nessa Sabe Esse que é o ponto Porque eu acho Bem nocivo É muito nocivo Porque eu acho Muito nocivo Porque Terra plana Por terra plana É inofensivo Entre aspas Mas aonde Isso pode acarretar Mas aí Isso aí vai puxando Pra várias Outras Porra Porque se você não acredita Que a terra é um globo O que mais você não vai acreditando Sabe Você não vai acreditar Você vai parar O governo todo É uma grande conspiração É Que aí você entra em Kill a non Sabe Que aí Aí fudeu Aí fudeu Mano Mas aí que tá O mesmo pessoal O pessoal da terra plana Não é o pessoal do Kill a non Aí acabou Aí você não tem mais Mano Então Eu tava vendo um episódio Do South Park Que eles Eles falavam Um negócio assim Eles faziam uma brincadeira Falando que Havia uma conspiração Do 11 de setembro Que o 11 de setembro Foi causado pelo governo Entendeu E aí Tinha várias pessoas Lá no episódio Fala assim Não mano Não foi causado pelo governo What the fuck Claro que não Ninguém acredita nessa história E aí eles perguntavam Pra algumas pessoas E as pessoas Não mano Eu acho que deve ter Alguma conspiração sim Que é meio suspeito Acharam bombas lá Acharam E várias coisas assim Sabe Tipo Várias pessoas acreditando Que eram Do governo Daí eles vão lá É E aí ele E aí o cara Acho que o Caio Não acredita Que foi o governo Que fez E aí o presidente Admite assim É Puxa uma arma assim Pra ele Nessa situação Fala assim É O governo fez tudo mesmo Não sei o que Plantamos as bombas No dia tal Não sei o que E tal 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 E aí mais um ponto Que acontece É que O governo Queria que eles Acreditassem Que é uma conspiração Do governo Então a conspiração Do governo Era uma conspiração Então na verdade Nem foi o governo Então porque Parecia isso Tipo As pessoas acreditarem Que o governo Tinha uma conspiração Fazia com que As pessoas Achassem que o governo É muito foda Entendi Então na verdade Não foi eles Mas eles queriam Que pensassem que foi Eles queriam que as pessoas Acreditassem Que existe uma conspiração Entendi Foi a conspiração Da conspiração Eles faziam de tudo Eles faziam de tudo Pra reforçar A conspiração Porque assim As pessoas achavam Que o governo Era muito poderoso Entendi As pessoas compravam Que o governo É poderoso Entendi Entendi O governo consegue Mexer os pauzinhos Tão assim Então eles reforçavam A ideia de que Não A gente fez mesmo Cuidado Que a gente Entendeu Então as pessoas Então as pessoas Que acreditavam Nessa conspiração Sabe Bom, bom Acreditavam que o governo Era muito poderoso E é meio que o negócio Da terra plana Sabe Sim Uma grande conspiração E o governo E as empresas Entendeu E é exatamente isso E é você acreditando Que essa galera É muito mais poderosa Do que eles realmente são Você aumentou Você aumentou O próprio peso do negócio Exato Você fala Mano A gente tá numa bola Que voa E a gente não sabe Mesmo Aí você Você coloca Não Eles estão escondendo Eles são muito foda Mano WTF Eles sabem muito Cuidado com eles Cuidado com eles Eles sabem muito mais O conglomerado Eles São eles Quem são eles Eu não sei Cuidado com eles Eles não querem nos contar Quem são eles Não sei Mas cuidado com eles Cuidado com eles Não, mas então O pessoal ficou perguntando O pessoal Falou O que que é que o anon Que o anon Muito brevemente Mas eu juro Que eu não tô exagerando Tem a ver com Satanismo Tá Tem a ver com É Morte de bebês Tem a ver com É É E aí que tá É uma conspiração Achando que pessoas Muito poderosas Como por exemplo Bill Gates Sabe Esse pessoal que O pessoal fala Não, cuidado com eles Mano Bill Gates tá fazendo certas coisas É isso Esse seria o skill anon Sabe Que eles estariam envolvidos Com satanismo Com morte de bebês Com Com qualquer coisa É uma coisa absurda Mas é Mano É um negócio tão absurdo Que você lê e você fica assim Como que tem gente Como que tem gente Que acredita nisso Sabe É que Anon Não é meme Não é meme mesmo Tem gente Você vai ver Se você pesquisar Que o anon Não é meme Tem gente que realmente acredita E é exatamente o pessoal Que apoiava pra caralho O Trump Não todos Obviamente Mas tinha uma galera Do caralho Pra caralho Que apoiava o Trump E falava que Era ele que ia Finalmente acabar Com a Com o poder Desse pessoal Dos skill anon E aí o Trump Nunca desmentia Mesmo O pessoal falava pra caralho Com ele Sobre isso E o Trump Nunca desmentia Então Por que? Por que ele não desmentia? Porque esse pessoal Tá acreditando Que ele vai fazer coisa Então ele não vai desmentir Ele quer que esse pessoal Continue Não Então Ele quer esses votos Ele quer Ele quer Ele quer Que pareça que tem mesmo Pro pessoal Continuar votando nele Pra ver se ele Termina com esse Suposto Suposto negócio Que nunca existiu O povo gosta de um super herói E gosta de inventar Um bagulho Mano O pessoal acha que sempre Tá acontecendo um bagulho Muito absurdo em tudo Tá ligado? É isso Então a realidade Pra essas pessoas É muito mais louca Do que a É o que eu falo Mano A realidade dessas pessoas Deve ser muito Muita adrenalina O tempo todo Tá ligado? Sempre tem coisa pra caralho Acontecendo Tem coisa Sempre tem algo maior Acontecendo o tempo inteiro É mano Sempre tem alguma coisa Tem um porquê Que tal coisa aconteceu Tem um porquê Não é possível mano Né? Não tava acontecendo essa coisa Agora tá acontecendo Tem um porquê Muito Muito político Pra isso Tá ligado? É É sempre isso mano É sempre isso Tem um Tá acontecendo agora Então tem alguma coisa Tá ligado? Tem alguma coisa E aí O numerado A sociedade anônima A sociedade anônima O meio O fantasma do comunismo A pessoa jurídica Eu tenho medo Da pessoa jurídica A mão invisível Do mercado Velho Essa aí Puta que pariu Velho A mão invisível Do mercado Eu tenho medo Mano Porque ela pode Tá aqui velho Ela é invisível Caralho Pior que a mão Invisível do mercado É a mãe invisível Do mercado Velho A mãe invisível Do mercado A mãe que balança O berço Puta velho Nossa a mãe que balança O berço Assalto a mãe armada Ou Ou Assalto a mãe armada Caralho velho Segura mano Segura velho Esse aí é É foda velho Nem me fala Já falei mano É muito mais Pelo pensamento De estar se sentindo Um personagem principal É Isso é Meio uma síndrome De Síndrome de protagonista Mano Isso aí é síndrome De protagonista total É mano É Eu faço parte De algo Que se eu não fizer Acabou velho Vai tudo dar errado Eu tenho que fazer Eu sou o escolhido O pessoal tem isso mesmo É síndrome de eu sou o escolhido Uhum Síndrome de filha da puta É verdade mano Mas é É maluco isso mano Onde isso vai Vai somando Tá ligado Ainda mais que a internet Hoje Todo mundo conversa Só soma Só soma muito Junta Junta muito Porque antes Esse pessoal Esse pessoal só Parava Cada um vivia o seu E não se encontrava Encontrava dois E aí E as pessoas Porque tem assim É o que o meu professor De história falava assim Ele dava assim Por exemplo Da sala de aula Sabe Tem Tem uma galera Que bagunça Tem uma galera Que Tipo Vai esforçada E presta atenção na aula E a maioria É os influenciados Que vai Vai entrar no Que vai na onda De quem tá na frente De quem tá perto ali De quem tá perto Ele vai na onda Sim Sim E aí Se a galera Que tá aqui E geralmente A galera que Que tá Focada em prestar atenção Em fazer os negócios Não chama atenção Entendeu Uhum Quem se destaca É a galera que dá bagunça Então não pega mais A galera da bagunça Entendeu E a galera que tá ali No meio É meio neutro Entendeu Então É bem isso A galera que tava Meio neutro Nessa situação Conheceu A terra plana E aí Às vezes Ah É isso pra caralho É isso Então Porque mano O que o ser humano Mais gosta O que o ser humano Mais gosta É de uma explicação fácil Pra tudo Uhum Que você chega Chega no horizonte E fala assim Bota uma régua Você tá vendo a curvatura Não Então até é plana Pronto Caralho É verdade Porra Nossa Mano Mano Isso aí Nossa Botafuck Eu nunca tinha percebido isso Mas aí que tá Sabe Como que Você fala assim Nossa mas a ciência Então mentiu tudo E eles escondem Mano Aí que tá Essa parte que eu Mano Essa parte que me quebra muito Por que Porque assim Como que eles escondem Que a terra é redonda E eles te dão a internet Pra você acessar E aí Então Mas é que O fato deles é Ah mas só eles conseguem Ir pra fora da terra E E ver se é redonda Então todos Todos os pontos As fotos Porque aí pra eles É tudo foto Sabe Tem que ter foto Do negócio Todas as fotos São deles Então Obviamente São todas manipuladas Com câmeras Fichai Aí você fica Caralho Que porra mano Aí que tá Eles mesmo se colocam Na situação De não acreditar Então qualquer coisa Que você tentar Não Então Aí qualquer coisa Que você falar Eles vão dar um puxadinho Em tudo Pra tentar se explicar Então não tem O que você falar Não existe Não tem o que você falar Exato Não tem Não tem Não existe Teve um louco Ah então Teve um cara Que foi fazer um foguete Pra tentar provar Que a terra é plana Caiu Que o foguete Explodiu Morreu Porque Isso que Ele tentou Fazer um foguete E não deu certo Porque eu acho Que o tempo Não tava tão bom Aí ele foi Outro dia Fazer o Colocar o foguete Pra funcionar Com ele mesmo É E aí ele subiu Muito e deu errado O foguete Ele caiu e morreu Meu Deus do céu Porque ele queria Ver se a terra era plana Mano Mano É É foda Tipo Sabe A mesma ciência Que a gente Confie Que essa rapaziada Tá Sabe o que eu entendo Tipo Pra mim já vai Já quebra aí Sabe A mesma ciência Que Esses caras Tão usando Pra provar Que a terra É plana Que eles estão Querendo duvidar Da ciência É a ciência Que a terra usa Não É a ciência Que faz Os equipamentos Que eles estão usando Pra tentar fazer Se é plana É verdade Exatamente Os caras Tavam usando Um computador Que literalmente É feito a base De ciência Sabe Que explica Que a terra Não é plana Exato O mesmo computador A lente É o mesmo princípio Tá ligado Os caras usam A mesma ciência Tipo assim Nossa Olha aqui De acordo Com as nossas medições Aqui No nosso aparelho Eletrônico Que foi feito Pela ciência Aqui ó Você semente tudo Olha aqui Esse aparelho Feito pela ciência Tá dizendo aqui Sabe Mano Os caras Usando um GPS 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 Se tem uma coisa Mais que a terra Não é plana É um GPS GPS Se o GPS existe É porque a terra Não é plana Assim Exato GPS Se o GPS existe É porque a terra Não é plana Que o GPS existe